Manda, manda. Olá, boa tarde a todas, a todos e a todos. Sempre com a continuidade da Roda do Balbá, a qual a sua vida madura é 60 anos, e com essa juventude e com o projeto que é a continuidade da Roda do Balbá, eu dou as boas-vindas na construção da ancestralidade e da continuidade da vida e da dignidade no momento pandêmico que estamos vivendo, da consciência e sabedoria que somos finitos. Sou a Cristina de Oxum, da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileira e Saúde, paulistana, mulher, mãe, filha, amiga, e que, com muito orgulho, pertenço a uma outra forma de viver hoje, mas também já fui uma sementinha, um feto, uma bebê, uma criança, uma jovem e agora uma jovem mulher de 56 anos. Essa sou eu. Venho aqui hoje falar da construção sempre presente nas nossas vidas, que é a Fortaleza em Educação Popular e Saúde, uma política pública que nos envolve a cada vez mais não existir e não construir de um mundo melhor a partir de nós, para nós e por nós. Então, eu solicitei que pudesse ser quem trouxe alguma fita, seja de que tecido for, como for, para que a gente pudesse compor esse aprendimento de hoje. Então, o Baobá vai estar construído, a sua existência plena, dentro da diáspora africana, na ilha de Madagascar, onde a nossa juventude e as nossas crianças ainda acreditam somente nos desenhos. Mas, ancestralmente, eu vou falar da nossa população saindo e olhando as copas dos Baobás, em que momento, na interrogativa, em que momento eu posso retornar? Nas suas dores, nas suas construções, mas também aqui na felicidade e continuidade da resistência que somos e porque somos aqui afrodescendentes. E também, falando um pouquinho mais dentro das nossas causas e das nossas construções de vida humana, de nós, bicho criado, pessoa humana, que é descendente de África a partir do DNA. Então, olha só que legal que nós podemos falar sobre isso. Não há pigmentação certa, há a dignidade de existência dentro da condição da pessoa humana, que estamos em resistência e ainda aqui presentes. A isso eu agradeço e força, sorte, garra para todas nós, pessoas humanas. Por isso que eu só trouxe essa condição de sabermos realmente que estamos vivendo no momento de hoje com essa resistência, porque eu nem quero estar aqui, gente. 60 anos a partir de hoje, para esse Baobá ser visto pleno com a sua vitalidade, pois eu não quero estar aqui mesmo, porque eu sei que eu sou finita, mas estarei aonde quer que eu esteja, olhando essa construção plural da juventude dentro do que vamos falar hoje, que é ativismo, política, resposta pública junto à juventude. E nada melhor que as cores para sabermos que somos todas pessoas lindas, maravilhosas e bicho criado humano. Então, eu gostaria que, se puder, vamos ver as cores que trouxemos? Quem puder aí identificar. Aqui o meu, ó, vem pequenininho, que eu trouxe junto, catei aqui, ó, do projeto, do kit do projeto. Então, eu estou com a cor lilás. Eu estou vendo aqui bastante vermelho, vermelho, laranja, né? E quem não conseguiu, se quiser pôr no chat uma cor, pode pôr também, que é legal, né? Porque é isso que nos faz forte. Nós acreditamos na simbologia das cores, não de uma forma holística, como também nós temos aí a cromoterapia e todas as outras formas, mas na continuidade da vida plena. e quando nós pensamos o que cor que eu vou levar para uma atuação? Que atuação é essa? O que é essa que quer uma cor, né? Dentro do início de uma roda tão ativa com a juventude, para falar de ativismo, para falar de política, para falar de resistência, para falar de continuidade, de estarmos vivas no dia de hoje quanto pessoas humanas? Simplesmente é para dizer que mesmo em sintonia, quando a gente se coloca a pensar e a trazer uma cor, mesmo que seja rapidinho, olhei a pauta agora, então uma cor, uma fita, e agora? Para que é isso? Nós estamos resistentes quanto o balbá, nas raízes fortes, inteiras, em construções de colunas sólidas, de troncos que são a média de sete metros de diâmetro, a qual precisamos de bicho homem humano criado, o bicho humano criado, de 32 a quase 40 pessoas para darem as mãos e estarem diante do diâmetro do balbá. É essa força que me rege, é essa força que eu quero para toda a juventude, para a resistência no ativismo, nas lutas, nas construções de mundos melhores. Mundo esse, que se o universo ainda havia dúvida, hoje nós passamos por esse momento pandêmico, tendo a certeza que na nossa finitude podemos resistir e existir. A todas as cores do universo, a todas as pessoas que aqui estão, a minha única palavra é força, garra, sorte, e tenhamos uma boa construção. Axé. Obrigada, gente. Essa é uma das nossas formas de cuidado com as nossas crianças, com os nossos jovens, dentro do Ileaxé e Alodeuio, a qual a associação tem os projetos e os trabalhos, e um pouquinho da nossa resistência, da continuidade dentro da educação popular, e que todas as cores possamos nos fazer olhar, sermos vistas, entendermos a diferenciação que somos dentro de uma pluralidade de diversidade. Axé. 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 Axé, acho que foi maravilhoso, abrimos os trabalhos, abertura desse trabalho de hoje, reverenciando todos os ancestrais. Os ancestrais irão nos ajudar e irão me ajudar a iniciar também aqui. Eu sou uma mulher branca, tenho 57 anos, e tenho cabelos castanhos, lisos, olhos castanhos, estou num ambiente, estou com uma camisa azul, e com algumas cores em marrom, e eu estou, atrás de mim tem uma parede vermelha, com alguns pôsters, né? E um pôster que eu acho muito interessante, que são essas duas mulheres africanas, com uma espada de São Jorge, cada uma com uma espada de São Jorge nas mãos. Enfim, é desse lugar que eu falo, eu sou também, trabalho já há muitos anos na saúde pública, desde 1990, trabalho na saúde pública, no estado de São Paulo, e mais recentemente no centro de referência de IST e AIDS, do ESP. Então, aqui, vamos falar do Ocup, esse espaço interessante que está sendo construído, né? Há muitas e muitas mãos, desde, assim, do início desse ano. O Ocup é um observatório de práticas na promoção, prevenção e assistência às IST e AIDS com recorte da juventude. Então, todas as pessoas que estão vindo aqui são pessoas que trabalham com juventude, nessa linha transversal, entendendo juventude como, então, como tantos interesses atravessam a questão da juventude, né? Só a saúde, como a cultura, como a educação, e como os esportes, e como, olha as medalhas que ganhamos, gente! Como é importante, incentivo às práticas esportivas, né? O skate e o surf estão arrasando, arrasando! Olha aí! Acho que a gente pode aproveitar essa onda e trazer muitos jovens aí a partir da prática do skate, a partir da prática do surf, sei lá, enfim, pensei nisso agora, hein? Estou improvisando. Mas é que está no acontecimento, né? Do dia. Então, o Ocupe é isso, esse observatório no Estado de São Paulo, e ele está em ressonância, em consonância com a linha de cuidado, uma política pública que também está sendo construída aqui no Estado de São Paulo, a linha de cuidado para adolescentes e jovens, inclusive, talvez, mais para o final, a Ana pode falar melhor, até porque vai ter um curso, né? Um curso para profissionais de saúde, e eu acho muito importante, né? Participar desse curso, para quem tiver interesse, participar desse curso na linha de cuidado, que também é um curso construído com a universidade, com o Estado, com várias instâncias. Então, é um curso nesse lugar que nós estamos falando. Aqui tem pessoas que têm vindo aqui, que eu sei que fazem parte do Ocupe desde o começo, que é a Ana, o Patrick, que são de Santo André, né? Então, estão aqui no... Falei certo, Santo André, né? Não errei, não. Aí temos o... Bom, o Alexandre, que vai também fazer a mediação junto comigo, vai falar daqui a pouco, que está sempre aqui também, lá das Andorinhas. E, bom, Ângela, a Ângela é lá do CRT, estou vendo a Ângela aqui. Eu sei que tem muita gente que tem participado. O Ocupe acontece toda terça, quarta-feira do mês, e ele está cada vez mais... Eu acho que a gente está encontrando, na verdade, a gente está buscando uma linguagem, uma linguagem e um conteúdo. Falei conteúdo, tem tudo a ver, né? Então, a gente está querendo fazer com que isso cada vez esteja mais azeitado aqui no nosso formato. Inclusive, hoje, a gente conta com a presença muito importante do Luan. O Luan, o Luan Goulart, é o cara de diálogos positivos, ele tem um podcast incrível. E, melhor, isso tudo está sendo gravado, isso tudo vai ser editado e vai virar um podcast. Então, acho que é isso. Sem mais delongas, acho que eu não esqueci de nada. Depois, se tiver esquecido alguma coisa, você me fala. Falei da linha de cuidado, falei do Ocupe, quem somos nós, o que pretendemos, né? Essa construção das práticas para as juventudes no recorte do IST, das ISTs HIV AIDS e no Estado de São Paulo. Muitos movimentos participam, o coletivo MEG tem participado, talvez daqui a pouco eles entrem, também são parceiros. Olha a Susan aí, Susan Gasparini, também está sempre com a gente, lá do Emílio Ribas? Acho que sim, né? Enfim, gente. Ah, tá bom, formato. Nós temos dois convidados, duas pautas, na verdade. Primeira pauta, a Maria Rita, e depois uma outra pauta que talvez seja dividida aí entre dois participantes, mas o Alexandre vai explicar tudo isso direitinho, logo mais. 20 minutos para cada. Depois dessa... provocação que os convidados vão fazer, a gente vai abrir para conversas, comentários, a gente vai abrir para reflexão, a gente vai, no final, falar do próximo Ocupe. Enfim, é muita coisa, hein? Terminamos às quatro, vai ser incrível. Luan, você quer só falar um pouquinho, dizer um oi, dizer qual que é a do podcast que a gente vai participar? Oi, gente, boa tarde. Oi, gente, eu sou o Luan Goulart. Eu tenho um podcast que é Diálogos Positivos com o Luan Goulart, comigo mesmo, né? Em que eu abordo, dentre outros assuntos, a nossa vivência, né? Com HIV. Eu falo especificamente sobre a minha vivência em alguns episódios. Os últimos dois episódios foram sobre prevenção combinada, e o último já foi falando sobre a PEP, profilaxia pós-exposição. O próximo dessa semana será sobre a PEP, que é a profilaxia pré-exposição. Tem também uma série de episódios, com quatro episódios, sobre a história do HIV e da AIDS no Brasil. Aí eu pego lá de 1980 e venho até agora, 2019, 2020. Aí pega uma parte sobre as vacinas contra a COVID, agora em 2021. Mas é sobre isso, é um espaço de construção que eu utilizo também para que as informações cheguem a outras pessoas, principalmente jovens, especialmente jovens que têm acesso a diferentes mídias, principalmente Instagram. Agora a gente está vendo o mundo dos podcasts, né? E eu acho que embarquei nisso também. E está chegando porque o feedback que eu tenho recebido é de que as pessoas só ouviram assim. e é de fato o que as pessoas preferem. Elas preferem ouvir a ter que ficar lendo longos textos e tal. E eu tento fazer de uma forma que seja sucinto para várias pessoas, né? Então, acho que é isso. Então, agradeço a oportunidade de estar fazendo parte do meu segundo Ocupe, né? Isso. Esse podcast vai ser incrível, hein? Vamos lá. Faz o programa, edita aí, depois a gente vai publicizar bastante o podcast de hoje. Tomara que todo Ocupe você faça isso, né? Vire um podcast também. Acho que pode até, de repente, rolar uma rotina disso, porque também é outro modo, né? É outra mídia. A gente tem que ocupar todos os espaços, né? E nesse momento os virtuais são os primordiais, né? Depois a gente vai ocupar os presenciais, os físicos. Gente, eu só quero falar, antes de passar a palavra para o Alexandre, falar da Annalice, que eu não poderia... Eu esqueci de falar Annalice. Annalice é tudo aqui. Eu sei que não é personalismo. Ela odeia isso. Ela é do CRT. e todo mundo conhece, lógico, porque ela é uma grande articuladora disso tudo. Então, só falar... Fantástica. Annalice! Beijo! Corações para você! Corações! Então, é com você, Alexandre. Obrigado, gente. Boa tarde a todos e todas. Lua, agora a gente fica com um compromisso maior aí com o seu podcast, que vai enobrecer muito esse trabalho também que todos nós fazemos aqui. E meu nome é Alexandre Santos Federici. Eu faço parte da OCIPE Terra das Andorinhas. É uma instituição do interior do estado de São Paulo, aqui em Campinas, que trabalhamos com jovens e várias ações. Um dos principais focos nossos. E vamos dar sequência. Eu quero aqui convidar a Maria Rita Macedo, pesquisadora e doutorada da Fiocruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, de Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, dona Maria. Obrigada. Então, já posso começar? Então, começando. Nessa viagem, desde as cores lá do início, da ancestralidade, de todo o movimento. E eu sou uma mulher branca, uso um óculos, estou com um chale azul para enfrentar um friozinho que aconteceu aqui hoje, pela madrugada do Rio de Janeiro. A fita está aqui no meu cabelo, é uma fita laranja. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros. e eu queria começar agradecendo e dando um salve a todos, agradecendo a oportunidade de estar aqui no CUP, um espaço, uma iniciativa que se apresenta potente para o diálogo, para a construção e interlocução com a linha de cuidado de saúde de adolescentes e jovens no estado de São Paulo. A minha participação tem como pano de fundo a minha pesquisa. Eu terminei agora o doutorado em junho, apresentei a tese, defendi a tese em junho de 2021, está bem recente. Então, a proposta é falar um pouco sobre essa pesquisa que contemplou o ativismo juvenil no entendimento da AIDS em movimento, um movimento que acontece desde a eclosão da epidemia em 1980. A gente está vivendo um contexto pandêmico, então, alguns pontos em comum se aproximam. E quando eu comecei a estudar isso, lógico, eu não imaginei que eu fosse falar de uma epidemia vivendo uma outra. e, assim, alguns pontos nessa trajetória dessa AIDS em movimento é a luta das pessoas atingidas pelas infecções. Nesse caso, a minha pesquisa teve como pano de fundo uma formação para jovens, então, ela está extremamente ligada às juventudes. É uma formação que aconteceu, um curso que aconteceu de formação de jovens lideranças para a prevenção do HIV AIDS no contexto de visão no controle social, mobilização e participação de vários jovens. Esse curso aconteceu entre 2015 e 2016 em Brasília, lá nas dependências do Ministério da Saúde e do departamento que, na época, se chamava de IISTE, HIV AIDS e hepatites virais. E eu entrevistei jovens que participaram das três turmas do curso de todas as regiões do Brasil. Então, falando um pouco sobre essa experiência e da pesquisa, desde a formação, desde o início do desenho e da concepção, a formação, ela teve o intuito de aproximar jovens de vários recortes etários dentro, contemplando um pouco do final da adolescência até o marco do Estatuto de Juventude. Esses marcos etários nas políticas, eles existem, muitos jovens se deslocaram de seus estados, de todas as regiões para Brasília, então, a partir de 18 anos já podiam fazer isso com mais tranquilidade para estar no curso que foi presencial. Então, desde esse início, o curso, a gente percebe que o curso, ele aponta algumas pistas de iniciativas voltadas para a saúde desses sujeitos, de adolescentes e jovens, que é a participação de uma juventude em sua forma mais plural e sinalizou que estava procurando ampliar essa presença dos jovens na formação dos jovens de lideranças que superassem marcos etários rígidos e classificação de risco. Chama a atenção que, assim, é importante que, nesse início, o curso tenha adotado, a gente percebe na pesquisa, que o curso procurou escapar de uma conceituação de juventude e ampliar a participação buscando uma interlocução com a juventude brasileira não só faltada nos indicadores da própria epidemia, com o aumento de novos casos em jovens, mas buscando populações de juventude nas minorias com uma diversidade de inserção de movimentos sociais que afluíram ao curso através da chamada de um edital. então, o curso procurou, além dessa superação de um conceito rígido sobre o que é ser jovem, também escapar de olhar a juventude só como um marco de transição, onde, depois que ela acontecer, tudo vai ser resolvido. Então, implica que, ao adotar a juventude em sua pluralidade, a gente procura buscar nas ações evitar simplificações e esquematismos, ou seja, colocar o jovem em caixinhas. Esse é um jovem que não estuda nem trabalha, esse é um jovem com HIV, esse é um jovem sem HIV. Então, a afluência de juventudes plurais e sua diversidade ao curso favoreceu uma jornada que fugiu um pouco disso e foi muito valorizada nas entrevistas com os jovens com os quais eu conversei. Assim, fica evidente que um conceito de juventude fica cada vez mais difícil de ser balizado, principalmente no Brasil, onde a gente tem diversos sociais distintos e uma desigualdade social enorme. Só para a gente ter uma ideia, uma estimativa de população jovem no Brasil de 2019 da PNAD, nós temos mais de 50 milhões de jovens na nossa população, uma grande parte deles concentrados na região norte e nordeste, com uma representatividade enorme de jovens com menos de 24 anos. Isso é uma sinalização importante para quem atua na linha de cuidado de saúde integral de adolescentes e jovens. E a situação de vulnerabilidade da juventude brasileira já é disparada desde a infância, uma infância experimentada na pobreza e com muitas dificuldades sociais. A gente sabe que a maioria dos jovens brasileiros começam trabalham muito cedo muito cedo na adolescência, então isso foi também um achado da nossa pesquisa, os jovens entrevistados começaram a trabalhar muito cedo, muito cedo, e então essa naturalização da juventude como uma fase de transição para a superação de uma adolescência que na vida adulta tudo será resolvido, cai cada vez mais por terra. a entrada na vida adulta é experimentada de formas das mais diversas de acordo com muitos marcadores sociais de diferença. Então, a juventude entrevistada na pesquisa rechaça esse lugar, essa caixinha, ela questiona as políticas públicas que não adotam questões relacionais históricas, culturais, várias expressões culturais, artísticas. A gente vê no início quando foi falado da importância do incentivo das oportunidades para a juventude, essa palavra oportunidade apareceu o tempo inteiro nas entrevistas. Então, uma coisa que chama atenção nessa forma de encarar as juventudes pela formação de jovens lideranças é que foi uma questão levada pelos jovens. antes do curso ser iniciado, aconteceram vários grupos de mobilização do jovem das redes de jovens e de outros movimentos para uma escuta do que os jovens queriam da formação. E eles apontaram que queriam todas as juventudes, isso significava juventudes que viviam e não viviam com HIV AIDS. Então, a procura por essa formação foi enorme no início em poucas semanas mais de mil jovens se envolveram e se interessaram pela discussão, pela prevenção e pelo ativismo do HIV. E o curso que era para ser inicialmente uma turma de 50 jovens passou a incorporar outras turmas, a mobilizar outras turmas, foram feitas mais duas turmas, a partir de sugestões dos jovens que participavam, apontando o que estava bom, o que não estava bom, o que precisava melhorar. Então, os jovens apontaram principalmente que na sua rota de ativismo a inflexão em questões interseccionais de gênero, de sexualidade, de classe, incluindo a violência, as experiências com estigma, a negação de direitos, foram mobilizações para eles entrarem em vários movimentos. Essas questões, portanto, elas surgiram na prática do ativismo, no enfrentamento e nas diversas lutas dos jovens por acesso e cuidado à saúde. E sinalizando muito fácil, muito claramente, que não é possível identificar e isolar as questões das juventudes em caixinhos, tudo que está relacionado. Então, falar de prevenção é mais do que tudo falar de sexualidade, de direitos, de gênero, de violência, de preconceito, de discriminação, entre outras questões. O diálogo entre pares que aconteceu no curso apareceu de uma maneira muito interessante porque a dinâmica entre pares foi vocalizada de uma forma mais potente sinalizando para os jovens entre eles que eles valorizaram que várias dinâmicas, principalmente a partir da primeira turma, incorporaram as questões trazidas pelos jovens nas dinâmicas participativas e que os jovens que retornavam ao curso como facilitadores e mobilizadores de oficina deram potência a essa ferramenta de educação entre pares e, assim, na fala de um deles, ele chama atenção para as ações e o cuidado da saúde de jovens e adolescentes que é muito mais potente você falar de HIV, prevenção, sexualidade, entre outras questões, comigo do que falar para mim. Então, esse tipo de dinâmica no curso foi muito valorizado. marcou muito eles acentuarem isso, que é muito importante. Eu falei de HIV com você ou eu falei de HIV para você? Então, a prevenção é uma questão bastante implicada e o ativismo vive um momento de renovação desde o final da década de 2000, assim, final dos anos 2000, início dos anos 2010, a gente vê uma fluência de muitos movimentos, de vários matizes, com multipertencimentos identitários e isso aflui também no curso e o fato de o curso ter incorporado jovens que não vivem e que vivem com HIV trouxe outras pautas que foram debatidas de jovens que atuavam com direitos humanos, com violência, com prevenção de homicídio, com população trans, contra vestis. Então, esse tipo de diálogo e de dinâmica proporcionado pelo curso foi uma experiência muito valorizada pelos jovens e que, para eles, repercute no autocuidado e na prevenção. Trazem à tona esse encontro e essas demandas interseccionais e entre movimentos, trazem as demandas que a juventude brasileira experimenta em relação à discriminação, ao estigma contra a sexualidade, ao gênero, à exclusão, ao capacitismo. Vários jovens que participaram da formação com deficiência tiveram acesso ao curso em Brasília e tiveram a oportunidade de vocalizar essas experiências e essas vivências. Então, uma coisa interessante que chama a atenção é que quem são esses ativistas do HIV AIDS? O ativismo do HIV AIDS, então, ele intersecciona com várias pautas e vários movimentos. Jovens que não tinham a AIDS na pauta, mas trabalhavam com direitos humanos e que tiveram acesso ao curso incluíram e ampliaram as suas participações e as suas parcerias em nível local, no nível local com gerências, com departamentos de HIV AIDS municipais, estaduais. E é interessante que esse diálogo partiu principalmente pedido, reivindicado por jovens que já atuavam nas redes. O movimento de redes de jovens que vivem com HIV surge no final dos anos 2000. Então, aqui já surge também uma questão geracional do movimento, que essa renovação ela aparece nas entrevistas que a gente fez para o estudo, que os jovens reivindicam também no movimento um espaço de autonomia e participação. O movimento pioneiro da AIDS, como muitos jovens se remetem, ele tem um valor principalmente pela luta de direitos, a valorização no acesso à saúde, entre outras questões que desde 1980 vem sendo uma fonte de luta das pessoas envolvidas na luta contra o HIV AIDS. Mas os jovens, mesmo nesse contexto, mas de múltiplos movimentos, eles reconhecem e valorizam esse repertório de luta por direitos. E também reconhecem que essa transição geracional ela precisa ser valorizada. O jovem, ele, dentro do movimento, ele forja um ativismo renovado, renovado no sentido do próprio repertório, porque a gente vê uma transição muito híbrida e agora mais do que nunca nesse momento de isolamento, a gente percebe como o ativismo em ambiente digital ele ganha repercussão e protagonismo. São redes que precisam estar atuante em todo o tempo. Então, essa mudança geracional nas formas de repertório, na gramática do ativismo apareceu muito forte nas entrevistas e os jovens questionam dentro do movimento de AIDS essa transição geracional da valorização dos saberes da juventude, da valorização da juventude como emancipada, autonomia, ela é capaz de promover ações, ela é capaz de mobilizar e ela é capaz sim de promover uma luta contra a AIDS. Então, assim, uma coisa também que chama atenção é que esse nome jovens lideranças ele foi também um pouco dialogado pelos jovens. é que a juventude nesse movimento mais híbrido, nas organizações entre redes e ambientes digital, ela não tem uma concentração em lideranças muito carismáticas, as lideranças são mais difusas, estão mais nas redes, os movimentos se encontram e não se encontram, então isso marca uma diferença e essa transição geracional no movimento. tentando amarrar um pouco os principais achados do que a gente viu na pesquisa que sinaliza algumas questões para as ações de saúde, cuidado de jovens e adolescentes, é que essa interrupção com a população jovem e adolescente ela é descrita através de várias barreiras. os jovens reconhecem e apontam que os serviços de saúde não prezam essa interrupção, não abrem espaço para participação e que o curso ele permitiu que o fato de um diálogo, um apoio, uma parceria com o gestor nacional da política de juventude fez com que nos territórios eles tivessem acesso e transitassem nos espaços e pudessem forjar novas mobilizações, multiplicar o curso em seus territórios de uma forma bastante exitosa. Então, a interrupção disso a partir de 2016 e 2017 é um ponto considerado de grande fragilidade, um aspecto que para os jovens tem feito uma grande diferença desde 2017 e 2018 essas parcerias têm sido muito rarefeitas, a política tem mudado, é o que um grande ativista do movimento da AIDS, o Richard Parker e o Fernando Stefner falam sobre o desperdício da experiência, quer dizer, as experiências exitosas de participação comunitária, mobilização, diálogo, educação entre pares não têm sido muito valorizadas e após o curso os jovens têm sinalizado a perda um pouco desses laços e a dificuldade de se manter no ativismo, que é uma característica das juventudes, o jovem brasileiro experimenta e mescla várias dinâmicas na transição, nessas trajetórias e transições juvenis, ele precisa trabalhar, ele constitui família, ele estuda, e o ativismo é uma prática que requer tempo e dedicação, então o fato do curso ter mobilizado e ter tido um período bastante exitoso em parcerias e espaços participativos de protagonismo para os jovens faz uma grande diferença quando isso desde 2016 e 2017 no momento conservador de crise política são cada vez mais raros. Apontam também a invisibilidade dos jovens e as suas atuações e da própria epidemia, desde 2018 o Facebook e as redes sociais do departamento de AIDS específicas foram encerrados, o tema agora é debatido em um grande site e se perde, então desmobiliza muito a juventude que recorre a essas ferramentas nesse momento de renovação do ativismo e o acesso às prevenções, então o fato de que no serviço de saúde esse diálogo esse entendimento da juventude no risco de forma mais biológica dificulta o próprio acesso às novas prevenções, a própria política de prevenção da PrEP e da PEP, vários jovens relatam as dificuldades de acesso às prevenções e nesse ponto é importante ressaltar que de interlocução e apoio de gestões locais elas ganham uma repercussão muito grande porque um dos achados da pesquisa se remete à própria política nacional de atenção integral à saúde de adolescentes e jovens. Há mais de 10 anos essa política foi lançada e ela não foi implementada. Então, as ações e as linhas de cuidado dependem de articulações e implementações locais. E os jovens e os jovens Estamos chegando nos cinco minutos, tá? Que a senhora pediu para avisar. Tá bom. E os jovens apontam que eles não têm esses caminhos para a interlocução. E aí vale ressaltar para esse finalzinho as experiências locais que repercutiram em ações e apoios no momento em que vários programas e várias ações foram esvaziadas como o PSE, SPE, vários outros programas, várias outras iniciativas públicas para a juventude sofreram intervenção, sofreram censura. O próprio debate intersetorial entre saúde, educação, cultura e outros setores envolvidos nas políticas das juventudes, eles têm grande dificuldade de debater a sexualidade, o gênero, temas que estão quase que interditados nesse momento. Então, a formação de lideranças ganha uma repercussão nos desdobramentos que aconteceram em vários estados. A fortaleza para eles são as redes que foram formadas e os apoios locais. Eu não tive como objetivo os desdobramentos e o acompanhamento de tudo o que aconteceu como repercussão do curso. O estudo não foi um estudo avaliativo, mas eu pude acompanhar ações no Rio de Janeiro, ações no norte do país, em rede, principalmente. Em São Paulo, a gente tem um desdobramento a partir do curso de Jovens Lideranças, que foi uma iniciativa da saúde no estado de São Paulo e que, depois, alguém de vocês do CRT pode falar um pouquinho mais para reforçar e contribuir para esse encontro. Então, um outro achado importante que eu acho que sinaliza para os serviços de saúde que essa redução biológica das ações de prevenção a um grupo de risco exclui jovens com grande potência de participação e mobilização. Um ponto bastante ressaltado por esses jovens com os quais eu conversei e entrevistei é que o fato das juventudes chegarem ao curso do movimento de AIDS e de outros movimentos de direitos humanos, de cultura antiproibicionista, juventude de terreiro, direitos humanos, juventudes que atuavam em periferia com jovens em vulnerabilidade quanto ao homicídio da população negra, eles interseccionaram as pautas. O HIV, a prevenção e esse cuidado passou a ser a pauta de jovens ativistas em movimentos muito variados. Então, eu acho que é uma pista importante para finalizar que os desdobramentos e as atividades voltadas para a linha de cuidado de saúde integral de adolescentes e jovens precisam valorizar esses saberes e os jovens como potentes mobilizadores e agentes de interlocução para a prevenção. eu acho que essa desconstrução de uma faixa etária voltada para um risco ela reduz a capacidade da juventude de participar das ações dos serviços de saúde e isso os jovens na minha pesquisa deixaram bastante claro. Então, nesse momento onde a gente vê um desmanche muito grande de várias iniciativas voltadas para a cultura, para a saúde, para a educação, para o esporte, para o lazer, das juventudes em todos os seus recortes existe uma dificuldade uma variedade uma diferença regional enorme entrevistei jovens de todo o Brasil de várias regiões é muito grande. Então, eles sinalizam que estar em rede mobilizados de forma presencial ou num ambiente digital é uma forma de resistência nesse momento de fragilidade e de uma cidadania muito rarefeita para a juventude. Então, eu encerro aqui e aí a gente aguarda daqui a pouco alguma conversa para depois. Obrigada. Obrigado, Maria, pelas informações. A Sandra quer falar alguma coisa, Sandra? Não? Tá. tem uma... Só uma informação aqui que a IA deixou para a gente, tá? Com relação ao Centro de Referência de Promoção à Igualdade Racial. Eles têm um disco de denúncia, tá? Aqui em São Paulo, no município de São Paulo. Depois a gente vai socializar isso para todos, tá? Eu queria agora chamar para a próxima pauta, o Raymond Bortolosi, doutor em saúde coletiva pela FMUSP, curador da exposição de memórias da epidemia e membro fundador do acervo Bajubá de São Paulo. E depois, na sequência, junto com ele, o Matheus Silva, da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo com o Diálogo Positivo. Renan, Renan, Remon, desculpa, você. Sem problema, não me dica isso mesmo. Boa tarde a todas, todos e todos. É um prazer poder estar aqui ainda seguir a fala da Maria Renta, que foi incrível. Acho que dialoga muito com o que eu vou falar, né? Dentro dessas informações tão necessárias para os jovens, a pauta e o direito à história e memória é algo que a gente tem lutando, em duas décadas, Seja da pauta da história e memória LGBT brasileira ou da pauta da história e memória da epidemia do HIV AIDS, né? E como a memória é potência para a gente debater e dialogar intergeracionalmente, né? Entre as várias gerações, entre essas quatro décadas que a gente vem enfrentando a epidemia. Me apresentando um pouco, já, antes eu peço desculpa, o Matheus teve um imprevisto, então eu vou falar em nome de nós dois. Tanto ele quanto eu estamos na curadoria da exposição Memórias de uma Epidemia, que está sendo desenvolvida pelo Museu da Diversidade, é uma exposição online em quatro fragmentos ao longo desse semestre, trabalhando com uma diversidade de temáticas que eu apresentei na última reunião. Derivado dessa exposição, eu venho fazer essa fala um pouco para pensar e trazer esse processo de pesquisa, né? a exposição, ela iniciou investigando acervos e coleções tanto de grupos LGBTs brasileiros, como o acervo Luiz Morte, o SEDOC, o acervo do AEL, da Unicamp, o próprio acervo Pajuel do meu trabalho, e coleções de ondesides, como Pela Vida Rio, Pela Vida São Paulo, GIV, aqui de São Paulo, e coleções de outras lideranças, que muitas vezes ficam lá no canto, no armário, cheio de fotos, ou jornais, e na correria do cotidiano, os grupos acabam não retomando isso, talvez no primeiro de dezembro, mas isso como uma potência de memória também. Me apresentando, eu acabei pulando, eu sou a Ramon, eu me identifico como veado, eu sou branco, sou gordo, na minha comunidade me chamam de urso, eu tenho cabelos encaracolados, uma barba longa, estou com reflexo de luz do sol na minha cara, porque está extremamente frio, e com uma parede branca ao fundo. Como a gente vai trabalhar um pouco, o Matheus acabou vindo, acabei de avisar que o meu poder me desculpa. Estou aqui. E como a gente montou uma exposição, acredito que é interessante fazer essa apresentação, tentando pensar esse processo de pesquisa, essas memórias para a juventude, não só através da audição, como sensorial, mas também através de imagens e outras narrativas. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação. vocês conseguem ver? Sim. Está lá inteira agora. Então, como a gente tem o tempo um pouco reduzido de 20 minutos, eu acabei fazendo um recorte, cada década da epidemia traz um conjunto de aprendizados muito potente, não só para pensar, democracia, os vários grupos e dentro deles a própria juventude. O tempo, dentro desses 20 minutos, a gente vai apresentar um pouco dessas aprendizadas e respostas públicas da primeira década. Vou alongar a primeira década até 96, quando a gente tem a democratização dos antirretrovirais, para pensar um pouco o quanto esses aprendizados e conquistas do movimento ajudam a gente a apresentar as ações para a juventude. Então, como eu falei, essa apresentação ela deriva do nosso processo de pesquisa para a exposição memórias de uma epidemia. A gente encontra, e aí já em São Paulo, desde 1981, o noticiamento na imprensa de algo que se falava uma doença misteriosa, um câncer que acometia homossexuais. É interessante que, embora se narra os primeiros casos notificados em 82, o Herbert Nanel vai trabalhar que desde 81 a gente vai ter essa epidemia midiática, esse medo, esse pânico que foi tomando cara com o peste rosa, câncer gay, peste gay, e que progressivamente foi caindo no cotidiano do diálogo das pessoas. Essa epidemia que, antes de tudo, antes de ser derivada de um agente virológico ou uma doença, foi uma epidemia social e dentro do imaginário. É interessante que mesmo o questionamento sobre grupos de risco, sobre o acoplamento estigmatizante com homossexuais, já no começo da década de 80, 82, 83, já era criticado tanto na mídia que dialogava fora quanto com os grupos daqui. É interessante também que a epidemia se torna muito mais pública em 83 quanto o Marquito, uma grande figura da moda, ele era um dos grandes estilistas da década de 70 da moda dancing, daquela coisa bufante, quem assistiu Dancing Days vai ver um monte de poderes inspirados nele. E no meio de 83 é quando ela é noticiada, quando ela ganha uma cara no Brasil. Marquito acaba se tornando a primeira vítima e é quando essa nuvem de notícias de fora acabam vindo para cá. É interessante que mesmo antes do Marquito ser noticiado na mídia, antes de 83, a mídia já procurava ativistas homossexuais para falar sobre a epidemia, mesmo antes de ser notificada pela imprensa no Brasil. E é interessante que a mídia aqui cumpre um outro papel, né? Ela é um papel não só de estigmatização, mas acaba sendo utilizada pelo movimento homossexual para articulação. E nessa entrevista na Isto É, há uma articulação junto com a doutora Valéria Petri, que é quem faz a primeira, quem primeiro notifica um caso de AIDS aqui no Brasil, junto com lideranças como o Jô Sovereiro intervisão deve ser penteado. É interessante, muito se fala na história da AIDS aqui no Brasil, eu quero trazer isso como um campo que vai entrar entre respostas biomédicas, né? Entre o campo que dialoga mesmo no movimento homossexual com teorias que vão ver medicamentos, vacinas e a regulação das práticas como resposta à epidemia e uma outra que acaba sendo chamada como Paulo Teixeira. Na historiografia, tradicionalmente, se fala que o movimento homossexual vai cobrar a Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo no meio de 83 em junho, né? Mas é interessante que algumas fontes que a gente encontrou e algumas narrativas falam que antes dessa pressão, dessa pressão da sociedade civil organizada sobre o Estado, há uma reunião do professor Ricardo Veronese, infectologista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que tinha já pesquisas sobre hepatite homossexuais e avaliando alguns medicamentos como interferon na época. E através dessa gama de pesquisas antenadas no cenário internacional, no começo de 83, o Ricardo Veronese convoca lideranças então do grupo já de solução Somos São Paulo, dentre eles estavam Edward McRae ou Peter Frye ou Trevisan, como eu apresentei, para apresentar o que seria essa peste gay. É interessante, e aí eu pego muito da teoria do professor Luz Motti para falar essa escola como uma escola que vai se entrar em dois eixos, no eixo da resposta farmacológica, ou seja, de testagem, de medicamento e de droga como resposta à epidemia e falar de casos, pesquisas internacionais e ao mesmo tempo trabalhar com a imagem de estigmatização para controle das práticas com algo chamado como pedagogia do pânico. O que diz especificamente isso? Associar a epidemia não à homossexualidade, mas à promiscuidade e aí trazer grupos-chave ou grupos de risco para a época como forma de regular esses comportamentos sexuais. Por outro lado, outra escola que é extremamente importante é a escola Paulo Teixeira e que ela vai se ancorar em outro eixo de resposta. Especificamente por que isso é importante? acaba ancorando as respostas dos grupos organizados que a gente vai ter, desde o Outra Coisa, do GAPA, do GIV, isso vai ser um legado que vai se ancorar em um tripé, o que eles chamam do campo AID. E aí vai se firmar um diálogo entre o movimento homossexual, aqui eu trago uma figura bem interessante do grupo Outra Coisa, que o 83 faz de maneira extremamente original o lançamento de uma cartilha de orientação de prevenção à AIDS, ainda tem esse nome usando a AIDS como prevenção e falando de práticas, mas ancorado junto com a pesquisa acadêmica na figura da Valéria Petri e do Paulo Teixeira, que era um servidor da Secretaria do Estado de São Paulo e que foi responsável presidente do primeiro programa de combate à AIDS no Estado, programa extremamente pioneiro. Vale lembrar que o Paulo foi também militante do movimento homossexual e foi militante da reforma sanitária. Ele foi membro do grupo Somos e ele trazia uma concepção muito importante para a resposta à AIDS, que era basicamente a participação da comunidade como central para uma resposta democrática e a descentralização do serviço. E aqui se faz possível no governo Montoro, que havia sido eleito em 82 e mantinha contato, diálogo com o movimento homossexual. Esse tripé possibilita de maneira inaugural a gente pensar a prevenção em 83. Então, aqui a gente vai ver já um grupo organizado de homossexuais falando que mesmo dialogando com o Estado, mesmo dialogando com a academia, a gente tem que ser pioneiro na prevenção. E eles lançam essa carta em junho de 83 para a comunidade homossexual informando e lançando a cartilha. É interessante ver que eles já falam que não há uma condenação à prática sexual, mas exige um cuidado e negociação e que a escolha estaria na autonomia dessas pessoas. Essas cartilhas que foram distribuídas em todo o Brasil, inclusive em alguns lugares fora do país, chegaram a orientar a prática de grupos de enfermeiras no HC ou de outras secretarias. Então, acaba sendo muito pioneira essa iniciativa do próprio movimento de a gente formar respostas. Ao mesmo tempo, esses grupos, junto com a Secretaria do Estado de São Paulo de Saúde e com a academia, acabam ancorando a prática de prevenção na distribuição desse material e na educação de pares, nesse contato sobre o que são nossas práticas sexuais, em saunas, em banheirões, depois progressivamente com profissionais do sexo, com usuários de drogas endovenosas, progressivamente com população carcerária. E o que a gente vai ver são várias iniciativas que muitas vezes a gente tem apagada na memória. Um dos exemplos é a Adriana. A Adriana foi formada pelo GAPA, em 85, e em 94 ela fundou Tulipas, em Santo André, que era um grupo de travestis e transformistas que faziam educação de pares e prevenção com outras travestis e transformistas, de maneira extremamente inédita. E isso descentralizado do centro de São Paulo, em Santo André. A gente vai ter nesse vasto conjunto de educação de pares a formação progressiva do Outra Coisa chamando para a reunião, falando da importância da resposta da comunidade para, progressivamente, a organização de uma organização não governamental que luta contra a AIDS, que acaba sendo o GAPA. O GAPA tem uma figura muito importante e articuladora para a gente difundir o que é não só a prevenção, mas o sexo seguro. A gente tem de maneira extremamente inédita também, em 1985, sendo feita um pôster pelo Darcy Penchado, um grande ativista histórico daqui, o pôster chamado Transe Nima Boa, falando de várias práticas ao qual você tem uma redução, uma negociação do risco, possíveis, entre uso de camisinha, redução do número de parceiros, masturbação mútua, e aí, de novo, pegando aquilo que o Outra Coisa já falava, da autonomia das pessoas na escolha da sua melhor forma de prevenção. É interessante esse diálogo, esse controle social que a comunidade toda hora está fazendo junto com as áreas de saúde e junto com a política. é interessante ver também o que vários outros desses grupos diversificaram sobre formas de prevenção. Quem são esses grupos, quem são essas práticas? Então, além daqueles primeiros grupos taxados como grupos de risco, a gente vai ver uma vasta produção ao longo dessas quatro décadas pensando grupos específicos como as mulheres lésbicas, como travestis, como profissionais do sexo, práticas religiosas como o candomblé, LGBTs negros e negras, práticas de sadomasoquismo e AIDS, a questão da testagem, a questão das mulheres. E a gente vai vendo progressivamente, ou seja, não só o que mais faz sentido para cada pessoa, mas também o que faz mais sentido para esses vários grupos, compreendendo essas várias vulnerabilidades. Outro legado importantíssimo dessa primeira década é algo chamado como arte do cuidado, que já aparece no próprio documento do Outra Coisa que eu mostrei antes, numa ideia de solidariedade, de você pode fazer o mínimo da sua comunidade, acompanha seu amigo que está com AIDS para ir fazer uma consulta médica, ajuda ele no serviço básico do dia, na casa, na limpeza, então são desses pequenos gestos que vai se criando a relação de convivência e as ideias de solidariedade. Isso vai se aprofundando com casos de acolhida como o próprio Gapa São Paulo forma por um ano, ou com a distribuição de cestas básicas pelo Lambda, um grupo homossexual, que você indicava orientação sexual, homossexual na época, mas numa figura emblemática da Brenda Lee, que em parceria com o Paulo Teixeira, nessa foto a gente traz, funda a casa de apoio Brenda Lee e faz de maneira inédita o acolhimento para esse grupo das travestis, principalmente aquela que estava na prostituição, em situação de rua, uma acolhida e não só uma acolhida, mas também uma ponte com os serviços de saúde através de associações com a secretaria. Outro fator extremamente importante também dessa resposta da década de 80, que vai orientar não só a formação, a criação do sexo seguro, a arte do cuidado, a formação de pares, é a ideia de movimento positivo, que aparece progressivamente dentro do próprio Gapa, com o que eles chamam de advogado na época e que progressivamente iam tendo direitos violados, mas progressivamente aparecendo em 89 o Gapa, São Paulo, o Gapa do Rio de Janeiro, desculpa, pela vida São Paulo, pela vida Rio de Janeiro, em 90 o GIV, e progressivamente um debate específico da vivência e convivência com a HIV. E o que isso modifica não só nas micro-relações, mas na organização do próprio movimento. Já estamos chegando a uns cinco minutos, tá? Tá. Outro legado extremamente importante dessa primeira década é a importância da coletividade nas respostas, ou seja, não só essas pequenas ONGs, ou esses grupos organizados e coletivos, mas as redes criadas em todo o Brasil. Isso desde a rede de solidariedade, em 89, que difunde essa prática da declaração dos direitos da pessoa positiva, mas outros que permitem encontro de pessoas vivendo com HIV, outros de profissionais gays e lésbicos que trabalham com HIV e AIDS, de travestis e liberados, que era como se falava na época as pessoas transformistas, a encontros de educadores, e o quanto essa troca acaba fundando e fundamentando não só a educação de pares, de fundidos, mas a própria discussão do exercício político e democrático. Além disso, outra pauta extremamente importante são as ações de performance ou de memória para tornar visível e presente essa epidemia no cotidiano das pessoas. Dentre elas estão as vigílias, que começam desde 87 pelo GAPA, velando a morte das pessoas que morriam em decorrência da AIDS, a colcha de retalhos que eu apresentei na última reunião, o projeto Nome, ou as celebrações do 1º de dezembro, não só debatendo, mas tornando, através da arte e da monumentalização na cidade, a presença da epidemia e dessas pessoas, ou seja, tornando essas pessoas que faleceram memória viva e presente. Ao mesmo tempo, outro exercício extremamente importante foi o exercício democrático na formação desses vários ativistas, no controle e na denúncia social, na participação nas ruas, na participação de falta de leitos, de falta de medicamentos, na quebra de patentes, nesse exercício pedagógico de você ir na rua para falar das questões que atingem você e sua comunidade. Ao mesmo tempo, outra esfera desse exercício também mesclou o ativismo com a arte, ou seja, a performance trazia outra forma da gente trabalhar e expressar, não através da razão, mas através, principalmente, desse afeto de algo que impacta o cotidiano da cidade. E isso não só através das manifestações sociais, mas numa produção de peças, de literatura, de cinema, que não só grandes artistas fizeram, mas as ONGs também organizaram essas várias ações e a gente tem pouquíssima memória sobre isso. Diversas vezes a gente referência ao movimento internacional e não sabe o que aconteceu aqui. Ainda na virada dos 80 para 90, quando aparece progressivamente cada vez mais crianças positivas, a gente vê a difusão não só da construção de materiais, esse é um livro produzido pela BIA do Rio de Janeiro, trabalhando com crianças na esfera da solidariedade, do sexo, da camisinha, isso com uma linguagem infantil e trazendo várias possibilidades de abordagem pedagógica. Eu não vou trabalhar aqui, senão eu vou esperar meu tempo. Para fechar, é dentro desse cenário que a gente vai encontrar nos anos 90, principalmente com mais financiamento derivado do Banco Mundial ter feito um empréstimo ao governo brasileiro e várias outras iniciativas trabalhando com os jovens aparecerem, que a gente vai ver esse legado de uma década anterior. Um legado que possibilita a gente ver em ler as juventudes como diversos, assim como os vários grupos com as interseccionalidades que elas têm. Há uma leitura progressivamente afastada do grupo de risco, dos comportamentos de risco, mas uma leitura de vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, a gente vai ver na educação de pares a necessidade de linguagens mais acessíveis e cotidianas, que impactem o cotidiano das pessoas. A gente vai ver também a importância da resposta democrática, ou seja, a resposta à epidemia foi construída não só com tecnologias biomédicas, elas são super importantes, mas a resposta social e cultural é fundamental. Além disso, um trabalho progressivamente de tornar positiva a educação sexual, que ainda era visto nas décadas de 70 como estímulo à prática sexual, e o diálogo sobre aquilo que a Maria Rita apresentou de maneira perfeita na educação de jovens. E para finalizar, não só trabalhar com a prevenção, mas trabalhar também com esse legado na organização dos jovens positivos. Nesse debate ao longo de quatro décadas de o como é viver, o como é conviver e quais as respostas a gente dá a partir do nosso lugar. Sempre trago o poema do Herbert Daniel sobre o primeiro AZT dele, a experiência mais singular de tomar o medicamento, ele falar sobre a experiência, sobre a comunidade, sobre o medicamento e sobre as políticas brasileiras. E através desse local a gente constrói uma resposta mais singular mais possível e mais coletiva e social possível. Gente, obrigado. Deixa eu terminar. Parabéns, obrigado. O Matheus quer acrescentar algo? Só bem brevemente até para a gente respeitar o tempo. Acho que o Remond já passou todos os pontos de forma brilhante sobre todos esses caminhos que nós já trouxemos e vamos continuar trazendo através da exposição. Só queria fazer um pequeno adendo e até pegando um gancho com o que a Maria Rita também estava muito interessante ouvir o que ela estava falando sobre essas reflexões da participação dos jovens. E aí eu queria trazer um pouco até da minha própria participação. Acho que o primeiro encontro de jovens para as juventudes aqui de São Paulo que eu participei, salvo engano, foi em 2016 quando a Rede de Jovens SP fez aquele curso de participação juvenil, ativismo e direitos humanos em HIV e AIDS no estado de São Paulo. E me recordo o quanto aquilo foi um divisor de águas para eu me engajar e participar de forma ativa do movimento de HIV e AIDS. O quanto aquilo foi significativo e falo isso com tranquilidade não só para mim como para outras pessoas também. Teve uma certa vez que eu conversei em conversa com a Maria Sil, acho que alguns de vocês conhecem, a cantora maravilhosa que tem diversas músicas inclusive falando sobre a questão de HIV e AIDS. Foi nesse encontro inclusive de 2016 aqui puxado pela Rede de São Paulo com o apoio do CRT, com o apoio do Unicef, enfim, com vários apoiadores. Foi nesse encontro que nós nos conhecemos e acho que tanto para ela quanto para mim foi assim um marco, vamos dizer assim, da nossa primeira participação em um espaço de coletividade, em um espaço mais amplo ao qual nós debatemos de fato questões relacionadas a políticas públicas e a participação ativa dos jovens nessa construção. Foi um momento também de transição aí da Rede de Jovens, na época tínhamos o PR participando ativamente na articulação política, logo em seguida tivemos aí a entrada junto com a Carolina e a Yara e outras pessoas que vieram depois participar também ativamente da Rede de Jovens e eu me lembro que na época nessa época eu estava participando junto com o projeto Viva Melhor Sabendo Jovem que é aquele projeto de testagem de comunicação entre pares que o Unicef estava trazendo aqui para São Paulo essa proposta de colocar os próprios jovens para fazer a testagem e o acompanhamento obviamente guiados ali por uma outra pessoa que se fosse um profissional. E aí eu lembro uma coisa que a Maria Adrião na época ela participava do Unicef uma coisa que ela comentou depois que quando eles estavam inclusive discutindo o nome do evento que foi Participação Juvenil Ativismo e Direitos Humanos a proposta inicial é que fosse protagonismo juvenil e aí até numa reflexão de tentar aí entra essa questão desse embate geracional mas buscar não só um protagonismo talvez não trazer essa ideia de que serão só os jovens e quem estava antes não vai mais participar porque agora são os jovens os protagonistas para tirar um pouco essa ideia a Maria Adrião propôs e foi muito bem aceita a proposta de colocarmos o nome Participação Juvenil porque acredito que o intuito de fato seja esse é que os jovens possam participar de forma ativa mas isso não significa que outras pessoas que são tão importantes e que continuam ainda atuando de uma forma excepcional nesse movimento precisem sair de cena o que nós queremos é somar as forças e não necessariamente substituir uns pelos outros a gente sabe que obviamente no decurso do tempo as pessoas têm as suas necessidades e os seus momentos de vida não é o nosso objetivo também que as pessoas fiquem no ativismo para sempre mas enquanto aqui estiverem e tiverem interesse em somar de alguma forma acredito que o intuito é de fato colaborar e ser de fato uma somatória não um protagonismo de um grupo X em detrimento de um grupo Y E é isso e aí desde esse encontro de 2016 tantos outros vieram também em 2018 19 se não me engano a rede continua ativa com vários momentos de discussão com participações importantes atualmente estou aí junto com a estou membro da diretoria na associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo tentando fazer esse intercâmbio e essa interseccionalidade que a Maria Rita também colocou tão bem ajudei bastante acredito a trazer essa temática de HIV e AIDS para a Parada esse ano que teve o tema HIV e AIDS ame mais cuide mais e viva mais junto com outras pessoas também que foram fundamentais para que esse tema de fato acontecesse e fosse tratado da melhor forma possível dizendo mais uma vez que HIV e AIDS não é uma responsabilidade apenas das pessoas LGBTs mas é também nossa é de todos nós enquanto sociedade então a gente segue aí nessa costura de pontes entre os movimentos querendo cada vez mais provocar essa participação e essa somatória de pessoas nessa luta que já tem aí quatro décadas acho que da minha parte é só isso que eu queria complementar gente agradeço super Ana Alice pessoal do CRT toda a equipe pelo trabalho e pelo espaço aí no Ocupe super obrigado obrigado Matheus obrigado Renan a Ian também fala aqui que ela estou na pauta da luta pela dignidade e cuidados e acolhimentos na DST e ST AIDS desde 1985 ainda com 20 anos parabéns então acho que aí agora a gente pode começar a roda fazer fazer tudo isso circular o pensamento já está muitas muitas questões milhões de questões colocadas pela pela Maria Rita e pela e pela dupla que acabou de falar sobre essa exposição incrível esse panorama histórico tão importante num país sem história como o Brasil num país que quer apagar a sua história o tempo todo em todos os lugares então acho que a recuperação histórica de qualquer na perspectiva dos jovens na perspectiva de qualquer movimento movimento negro movimento de mulheres movimento LGBTQI tem mais P agora P também e em todas as perspectivas a história ela quer dizer tem coisas que a gente precisa apagar né de verdade mas apagar é recuperar as coisas importantes da cultura dessa identidade do que é o Brasil na verdade esse Brasil que é uma cópia da cópia da cópia então vamos acho que a gente tem que andar aí caminhar muito pra conseguir andar com as nossas próprias pernas bem eu falei de outras coisas mas eu sei como tanto Maria Rita como vocês estão trazendo essa questão que eu acho crucial hoje que é você considerar que todas as lutas elas têm um ponto em comum né esse ponto em comum então e elas talvez saem nesse momento das disputas das lutas né não há uma luta mais importante do que a outra no Brasil existem várias lutas que elas agora estão cruzadas né eu gosto desse estão falando nem mais em interseccionalidade mas a palavra da cruza do cruzamento talvez tenha mais a ver com a gente que tem a ver com aí a Cristina com o terreiro enfim o terreiro o cruzamento tem a ver com o terreiro e acho que a gente está muito ligado com o terreiro e a Cristina você tem uma pergunta eu queria que você fizesse essa pergunta por favor você estava uma pergunta para a Maria Rita Maria Rita sobre a pesquisa sobre a devolutiva você está por aí Maria Rita e a Cristina você quer fazer gostaria de fazer a pergunta que você colocou lá no chat para a Maria Rita por favor acho que ela está com acho que ela não está quem respondeu estou aqui Sandra foi a Maria Rita não Maria Rita você viu lá tem uma pergunta que a Cristina fez bem logo depois da sua fala sobre a questão da devolutiva dos dados para os jovens e o que os jovens pensam sobre isso se eles receberam essa devolutiva e se você essa avaliação continua nos tempos pandêmicos acho que era uma coisa mais ou menos assim é assim nossa meninos foi sensacional ouvir essa perspectiva histórica então assim durante a feitura do trabalho desde o início já quando a gente apresentou o projeto eu não sei se eu falei eu fui orientada pelas professoras Simone Moteiro e Fátima Cichego então desde o momento que a gente que eu fiz esse desenho para apresentar o projeto para mim a questão da memória e da história estava fechada como um primeiro capítulo então o meu estudo ele é aberto inclusive com uma frase é da é que fala sobre a questão de que a gente continua falando do HIV AIDS é como um mistério então assim é da da Márcia Rashid né que ela faz naquele documentário carta para além dos muros que ela fala falar de HIV hoje tem o mesmo mistério de 35 anos atrás não pode então aí vem a história precisamos falar disso então no primeiro quando a gente quando a gente começa a falar um pouco tem assim muitas convergências com que o irmão e o Matheus trouxeram sobre a questão da história e da memória como política foi uma uma visita que eu fiz a isso também e a questão são muitas questões foram quatro anos né então para a gente resumir muito os achados é sempre um desafio então essa base multiativista que a gente fala dos movimentos que você fala agora Sandra dos cruzamentos dos encontros então assim a questão da interseccionalidade ela aparece no estudo de forma crítica quando eu falo as demandas interseccionais é justamente porque elas se cruzam e elas não se cruzam por uma categoria teórica que vem indicar o que precisa ser discutido as demandas interseccionais aparecem no chão na luta no ativismo no fazer diário dessa pauta de entendeu então assim essa interseccionalidade é uma visita uma visita que eu fiz a duas autoras que discutem isso que é a Patrícia Collins e a Serma Bilgin que elas falam isso nesse momento atual existe uma tendência muito grande de invisibilizar as questões interseccionais e essa base de encontro essa base multiativista que eu identifiquei na formação de jovens lideranças é uma fortaleza muito grande nesses momentos de fragilidade democrática então a interseccionalidade não desmerecendo o seu nascedor do teórico lá na defesa dos direitos civis do feminismo negro é muito importante a gente visitar essa história também mas a demanda interseccional ela fala disso desse cruzamento das negações de direito das opressões que os ativistas experimentam ali na luta no chão do ativismo fazendo essa luta a devolutiva a gente tem todo um projeto para fazer isso a tese foi apresentada agora em junho eu estou fazendo a revisão para poder fazer o depósito público depois eu posso divulgar isso e tal e aí a gente pensa assim em fazer um evento de direção está falhando de gente da formação e só mais uma questão assim essa é muito alguns jovens quando foram entrevistados isso foi uma coisa que foi muito bacana de ouvir é que muitos não fizeram uma certa reflexão sobre a formação e que quando provocados numa cena de entrevista ou de pesquisa e com o passar do tempo eu entrevistei com um certo tempo após a formação e eles estarem aí nas redes experimentando o ativismo nesse momento de muita complexidade política e social no país é é quer dizer participar da pesquisa né conversar sobre a formação simular algumas perguntas fez com que eles elaborassem algumas questões que tinham ficado para trás para eles né quando é Matheus né traz para a gente a questão de como esse curso foi um disparador né para algumas trajetórias isso apareceu muito forte na pesquisa então é o interesse é fazer essa devolutiva eu ainda tenho um tempo está muito recente aí para fazer o depósito público da tese divulgar e pensar realmente num evento com a participação dos jovens é para fazer essa devolutiva né apontando os caminhos é como que eles se organizam como que essa base multiativista está funcionando e é isso é falar um pouco sobre são muitos achados a gente é fez perguntas sobre religião sobre as dificuldades do ativismo entrevistei jovens em vários lugares né de extremo de fronteira brasileira do sertão então do sudeste vivendo outras situações né e um um grande desdobramento que apareceu assim na opinião na perspectiva deles são as rotas e as trajetórias ativistas e a repercussão disso nas suas trajetórias escolares biográficas e familiares muitos jovens após o curso de formação de jovens lideranças é começaram a planejar suas carreiras e suas trajetórias escolares é visitando a questão do HIV AIDS inclusive um repertório muito próximo com o que aconteceu no pioneiro como né como vocês mostraram nesse pioneirismo do HIV AIDS nas primeiras décadas os primeiros ativistas buscaram a interlocução com as universidades com os serviços de saúde São Paulo disparou na frente com os primeiros locais para essa escuta e acolhimento tanto que o primeiro programa surgiu no estado de São Paulo muito antes de uma articulação federal com o programa de abrangência nacional então tem muitos dados e a devolutiva está pensada assim e quando isso acontecer eu posso divulgar aqui né peço um um espacinho do CRP para divulgar com os jovens você vai ter um espaço você vai ter um espaço com certeza fica tranquila você deveria e sugiro que isso se torne um livro quem sabe seria muito importante muito importante só queria falar mais uma uma questão as entrevistas elas foram na maioria das vezes presenciais eu viajei para os estados viajei para as regiões né para entrevistar e aí no finalzinho foi atravessado pela epidemia e eu precisei fazer duas entrevistas online uma de um jovem que tinha participado estava fora do país estudando e outro que eu já não consegui viajar para a região sul que ficou como última região a ser visitada para as entrevistas então a pandemia do covid atravessou mas todas as entrevistas foram presenciais né com apoio com incentivos de proex de CAPES de CNPq porque isso foi uma questão importante para a gente que eu fosse aos locais porque a partir desse momento também eu podia observar o contexto né de vida e de atuação desses jovens em seus territórios era só isso obrigado Sandra eu queria só pedir para o Ramon como é que faz para a gente ter acesso ao conteúdo seu foi muito rico e todo mundo ficou curioso agora é a apresentação eu posso encaminhar com toda certeza na verdade essa apresentação a gente eu montei com base na nossa pesquisa da exposição e com base na minha tese de doutorado então imagino eu encaminho a apresentação mas a exposição vocês vão ter que aguardar essa essa terceira fragmento ela sai em outubro ah legal legal então mas confira em agosto agora sai a segunda sobre os coletivos de solidariedade é a história de vários grupos vários ANGs várias redes é contribuindo para a resposta para o HIV legal estaremos ansiosos aí Sandra opa mas a exposição está rolando não está rolando a exposição pelo site não dá para a gente acompanhar no museu da diversidade a exposição está rolando a gente é que a exposição nós dividimos ela em quatro fragmentos o primeiro fragmento nós já lançamos que é a AIDS e Mídia aí os próximos vão ser lançados agora em agosto a gente vai lançar o segundo que são os coletivos em solidariedade e vocês tem como sobre a questão das ONGs e a participação do movimento social tem como pôr aí o link do site para a gente para quem não viu ainda ver claro vou deixar aqui no chat o link da primeira exposição e aí as próximas é só vocês irem acompanhando pelas redes sociais do museu da diversidade da parada e do acervo Bajubá que a gente vai divulgar direitinho o cronograma de lançamento e também estendo o convite eu fiz na última reunião mas caso alguém não esteja presente essas exposições foram feitas com base nas coleções e acervos que a gente falou no começo mas paralelo a gente também está construindo um memorial incompleto da epidemia da epidemia do HIV AIDS trabalhando mais com memória oral com testemunhos públicos com várias formas de registro tanto de pessoas que viveram e perderam alguém tentando recriar a colcha de retalhos tanto visualmente em conjunto com a Casa 1 com a Associação da Parada com o museu e com o acervo e também através de pequenas narrativas de 5 a 10 minutos mandadas a gente vai também fazer o lançamento desse memorial e também a parte do memorial fazer entrevistas mais longas com ativistas pessoas que foram importantes para essa história para ter esse registro dentro do acervo do museu da diversidade do acervo Bajubá então eu já estendi o convite a Iaz acho que pelo que ela narrou brevemente entre as linhas a gente já ficou super interessado caso vocês acreditem que tem alguém que é impedível ter esse registro para que o pessoal daqui a 5, 10, 20 anos tenha preservado e salvaguardado essa memória a gente também aceita sugestões fiquem à vontade para encaminhar e sobre o memorial a gente encaminha no mês que vem no lançamento para divulgação também sim bom, a pessoa que me veio logo é o Beto Volpe Beto Volpe já foi Beto Volpe tem a memória tem toda uma memória aí de da epidemia conhece sabe Beto Volpe gente e aí agora as pessoas que estão tem muita gente aí perguntas quem quiser abre a câmera quem quiser coloca no chat reflexões dúvidas cruzamentos entre cruzamentos intersecções e todas as tudo que está reverberando aí nas nossas nas nossas mentes só quero deixar uma dica para todos aqui quem não conhece quem já assistiu um filme do André Canto Carta para Além dos Muros que é muito importante para o movimento de AIDS e traz narrativas muito históricas ali importante ele está disponível na Netflix vale a pena uma hora e vinte que eu já assisti pessoalmente cinco vezes então e cada vez eu aprendo mais deixa aí minha dica legal legal não e falando do Netflix eu assisti talvez vocês já conheçam eu é que tomei contato há pouco tempo mas Boy Boy Raise esse é um filme que está no Netflix é um filme importante para se falar das coisas da contemporaneidade da questão do fundamentalismo religioso alguém aí assistiu fiquei bastante impactada com Boy Raise gente estou falando sozinha ninguém assistiu esse filme please eu assisti eu assisti não olha a questão do fundamentalismo religioso nos Estados Unidos e que diz muito do que foi plantado porque vocês estavam falando dos anos 90 mas a partir dos anos 2000 o que tem acontecido no Brasil que é uma história que tem que ser contada é a questão do fundamentalismo religioso que foi entrando e a gente achando que a gente foi foi deixando a coisa acontecer a coisa acontecer e ela hoje ela acontece em todas as suas dimensões e a gente sabe o que que isso está revertendo contra políticas públicas sobre sobre gênero e sexualidade nós estamos proibidos de falar gênero e sexualidade ok gênero e sexualidade está proibida nas políticas públicas só pra dizer pra vocês que não podemos falar de gênero e sexualidade e nem de identidade sexual não é passando depois de ah muito bem Ana se inscreva antes que eu que eu continue esse discurso mas é muito interessante o boy raise sobre o fundamentalismo religioso e como nós estamos nesse obscurantismo hoje eu acho que isso tudo tem que ser muito registrado para as próximas exposições do museu da diversidade ok quem é o primeiro quem se inscreveu primeiro Alexandre não sei a Ana ali se perguntou depois logo em seguida a Lília do programa ICT de Jacareí também quer falar então vai Ana então primeiro eu queria agradecer muito a todos vocês a Maria Rita por ter trazido essas informações e está sendo uma lupa para todos nós porque esse olhar em relação às juventudes simplesmente tem que ampliar é fundamental que se amplie para que a gente saia dessa desse olhar reducionista que por exemplo hoje aqui quarta-feira tarde se não tem algum jovem representando algum coletivo o jovem já é criticado eles não participam e tal também como é que vão participar numa quarta-feira tarde então que bom que ela trouxe esse conteúdo todo para a gente e agradecer o Ramon o Matheus o Matheus já fez uma já falou um pouco do que foi essa ressonância dos jovens lideranças aqui em São Paulo como começou e como a gente como a gente valoriza e abre espaços realmente para fortalecer a rede de jovens tanto a rede de jovens quanto os outros coletivos porque a gente acredita realmente que é através de nós eu estou falando enquanto governo eu acredito que proporcionando promovendo espaços de participação social proporcionando espaços para o protagonismo juvenil a gente fortalece a participação social então que todos espero que essa nossa fala também ressoe em todos os outros locais para que as pessoas possam multiplicar assim como a gente multiplicou assim como a gente se inspirou nos jovens lideranças em 2015 e a gente engatou nele já para dar continuidade que os que outros municípios façam abram esses espaços para juventudes então falado uma coisa importante aqui que o Remon trouxe que está nessa exposição o quanto essa memória é importante ser resgatada mas em 85 tinha um debate público mensal então todo mês as pessoas sentavam e discutiam para a construção das políticas então é um pouco que a gente está fazendo hoje também então olha como a história se repete também por isso que a história também é importante porque a gente reproduz a gente tem todo um aprendizado que a gente tem que a gente construiu que a gente carrega todo esse aprendizado que foi construído na década de 80 na década de 90 e a gente inconscientemente que daí já a mente coletiva a gente vem trazendo todos esses aprendizados que é o aprendizado da nossa ancestralidade como bem disse a Iá e como isso tem continuidade também hoje a gente a gente fala bastante da autonomia da prevenção né enquanto é enquanto mote né para a prevenção combinada para a abordagem da prevenção combinada mas precisamos nos aprofundar mais do que é essa autonomia como essa autonomia foi construída né então eu acho que mais para o fim a gente vai divulgar uma outra oficina que a gente está fazendo aqui no estado de São Paulo também né com todo mundo convidado que é justamente para se se apropriar mais dessa autonomia né a arte do cuidado né ou seja como a gente está valorizando essa e está tendo ressonância também nessa questão movimento positivo coletividade como resposta e assim o quanto tanto o curso de jovens lideranças e como hoje para nós está sendo um divisor de águas também né como bem falou o Matheus né então queria só agradecer a todos e que estamos e que estejamos juntos né nos próximos debates também né Ana eu tenho mais quatro pessoas aqui a Lívia por favor Lina do programa ST de Jacarei palavra sua depois tem o Luan o Patrick e parece que a Ana Clara também quer falar seja bem-vinda peraí você está me ouvindo está ouvindo sim é baixa e eu estou no trabalho eu não posso tirar a máscara e é tudo bem eu quero agradecer eu achei bem bacana as 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 eu não sei se é uma coisa que me incomoda eu vou entendendo a questão do sigilo e eu acho muito importante também essa juventude né esse pessoal novo até porque o ativismo tem bastante gente muito mais velha né assim nas pessoas do afetam o HIV foi uma coisa que me assustou quando cheguei aqui no programa a minha questão tem a ver com a reflexão com relação ao sigilo e isso que vocês vão colocando da autonomia né do diálogo e da gente poder falar sobre sexualidade da gente poder falar de vida falar já da nossa vida de uma maneira mais autônoma e mais livre por outro lado existe uma preocupação eu não sou HIV positiva eu sou uma pessoa que conhece no programa sou hétero enfim eu sei que eu estou falando nesse lugar mas eu vejo que quanto mais a gente não fala quanto mais a gente guarda como um grande segredo as pessoas do HIV mais a gente pode ter um efeito rebote no sentido de aumentar preconceito entende é claro a pessoa tem todo o direito a não querer se expor tem todo o direito a ter suas preocupações mas eu penso e é essa minha questão para vocês que o preconceito ele fica maior ainda e fica interessante essa conversa com a gente muito quando você não tem pessoas para dizer olha eu estou aqui existe medicamento apesar do HIV a minha personalidade é ativa eu me cuido a gente pode continuar não sei se eu estou me fazendo entender mas essa questão de quase me esconder de um medo dos programas às vezes eu vejo tem pessoas que vem meio que escondidas é um direito dela a gente respeita eu vou respeitar sempre mas eu acho que isso é uma forma da gente aumentar mais ainda o preconceito da gente não conseguir falar de aumentar mais ainda o estigma e a própria dificuldade sobre o tratamento queria que você falasse um pouquinho sobre os códigos sobre o COVID obrigada alguém queria comentar alguma coisa Ana, Sandra posso só falar o que eu penso para a Lílian fica à vontade por isso que a gente a gente acha a gente dá muita visibilidade para a rede de jovens a gente quer que tenha essa visibilidade porque é isso se as pessoas não sabem que existem essas redes as pessoas não acessam e ficam solitárias a gente dando visibilidade e realmente promovendo esses espaços de participação social nos serviços de saúde porque participação social é isso também é poder conhecer uma rede poder por exemplo o Matheus eu não sei mais se ele está administrando a página Menino Gay tá Matheus não estou mais tudo bem mas você administrou bem essa página né então assim o quanto é importante por exemplo você está com um caso numa escola de um jovem uma jovem que está sofrendo bullying né sozinho naquele naquela situação naquele contexto e um agente público né como nós né a gente tem esse compromisso né de fazer com que com que aconteça essa articulação com que os a gente tem que divulgar né dar visibilidade nos locais porque senão as pessoas não sabem como que as pessoas vão saber né e Lilian tem muitas a gente tem uma rede bem forte aqui no estado de São Paulo assim como em outros estados né e que tá no nosso site inclusive né pros profissionais acessarem pra passarem aí pros seus pares né pra outros profissionais pra que os profissionais possam divulgar também né inclusive o Ocupe também é uma forma da gente conversar junto né da gente fazer esse diálogo né de juventudes e profissionais de saúde porque hoje mais do que hoje assim como sempre né desde a década de 80 né por isso que a gente construiu tudo isso mas o quanto foi importante esse diálogo né com o a Secretaria de Saúde né com municípios com governos e com os usuários né do SUS o quanto essa participação é importante né e o quanto que a gente tem que promover isso porque se a gente não promove isso não acontece tem mais dificuldade né daí eu queria também ouvir o que a Maria Rita pensa sobre isso né é só porque eu ia pedir também jogar pra Maria Rita porque quando você falou da sua pesquisa você teve um item que eu anotei que é sobre a questão dos serviços de saúde e que os jovens a dificuldade a dificuldade que eles encontraram de sentir se sentir abraçados né nas suas causas pelos profissionais de saúde pelos serviços e também a dificuldade de continuidade né depois enfim de articulação e eu acho que tem tudo a ver com o que a Lilian traz de porque não é só a informação eu acho que a gente está falando de outras coisas que eu acho que é a questão que ela o preconceito e como não se pode falar de sexualidade e gênero de gênero e sexualidade eu acho que é por trás de tudo isso que a gente está fala aí Maria Rita por favor não abriu o áudio ainda Maria está fechado oi Maria o áudio a gente tem na questão que a Ana Alice traz Lilian né que ela colocou também a gente tem esse repertório né do movimento de AIDS né que o silêncio o isolamento a não afirmação da identidade que é uma questão singular de cada um significa muitos retrocessos né aumenta o preconceito aumenta a discriminação e o estigma tanto que a gente vê que muitas questões em relação a abordagem epidemia na questão biomédica estão resolvidas mas a gente continua ainda né tendo essa a questão do estigma como uma das causas que mais afasta os jovens adolescentes e jovens dos serviços em relação e aí por isso que eu que eu chamei atenção quando os jovens começam a participar dos primeiros grupos online né que o departamento de AIDS faz uma interlocução com jovens das redes de jovens e aí fazem essa escuta né de como eles pensavam o que que tinha né o que que precisava ter numa formação dessa monta né uma formação nacional eles colocam que queriam exatamente falar para além das fronteiras não que as redes elas têm um papel excepcional né tanto que elas foram criadas em 2006 quando surgiram os primeiros movimentos de redes de jovens para que os jovens tivessem um espaço de autonomia representatividade onde pudessem falar das suas questões de sexualidade né dos seus enfrentamentos diários como os jovens que viviam com a HIV AIDS se descolaram das redes que eram coordenadas por adultos digamos assim né então o movimento de redes de jovens surge aí nesse momento no 2006 2007 2008 e ela começa a se reestruturar e aí lança sua carta de princípios e se estrutura e aí quando eu entrevistei os jovens lideranças um dos jovens que participou desde o primeiro momento mobilizando as redes para o curso né para aumentar essa escuta né entender o que que essa formação como essa formação poderia ser exatamente isso né dialogar entre as juventudes né marcando esse papel a maioria dos jovens das redes eles acentuam a importância das redes por exemplo quando o diagnóstico ocorre no início da infância da adolescência né no final da infância início da adolescência muitas vezes em contextos familiares onde a sexualidade é interditada ela não é nem sequer conversada então essa essa base né do curso aonde jovens da rede e jovens que não eram das redes não eram dos movimentos de HIV trouxeram pautas que culminaram com uma base multiativista para a formação esse é o meu entendimento em relação aos serviços de saúde são muitas questões durante as entrevistas da tese e durante o período da pesquisa eu participei de outros fóruns também participei de conferências territoriais de juventude me aproximei dessas questões e os jovens falam dessa dessa desse desencontro no diálogo com os serviços de saúde então durante a formação jovens de lideranças na primeira turma e na segunda turma quando aconteceu a terceira turma a terceira turma ela foi praticamente em atendimento da demanda dos jovens da primeira e da segunda turma que eles demandaram que a terceira turma tivesse jovens ativistas ou não ativistas que viviam com HIV que atuassem nos serviços de saúde de educação em outros setores que a gente fala dessa coisa da intersetorialidade são jovens que forjam essa terceira turma então eu entrevistei jovens que trabalham em serviços de saúde e que tinham contato com usuários HIV positivos que vivem com HIV mas não tinham proximidade nenhuma com as questões por exemplo da população jovem trans né então esse essa esse gap no diálogo essa interdição no diálogo do jovem chegar no serviço de saúde e acessar uma PrEP e ouvir nossa de novo você está aqui isso apareceu nas entrevistas você esteve aqui a semana passada você está aqui de novo então assim é uma outra questão que aparece muito não respeita o nome social nos serviços de saúde a gente já tem política a gente tem o SUS a gente tem então assim existe ainda a necessidade de que essas questões tenham visibilidade né a visibilidade ela é importante para derrubar esses estigmas né diminuir trabalhar isso é apagar quer dizer apagar não é enfrentar essa essas barreiras que aparecem nos serviços essa esse diálogo né entre escola e serviços de saúde é fundamental a gente teve um projeto grande da Fiocruz antes de eu iniciar a tese foi um dos motivos de buscar essa temática em que nós trabalhamos em duas escolas do Rio duas escolas estaduais com estudantes de ensino médio aonde a interlocução entre saúde e educação proporcionou experiências muito animadoras de mobilização dos jovens para participar em relação à prevenção ao autocuidado e outras questões da juventude também não sei se eu respondi eu contribui eu vou passar para o Luan agora também Luan eu coloquei o link da nossa pesquisa que a gente está coordenando uma pesquisa zero discriminação do programa estadual para os serviços responderem então é super importante vocês ajudarem a divulgar Luan só falando rapidinho mais uma coisa essa semana passada eu tive acesso a uma pesquisa grande ainda não olhei mas é uma é uma sugestão uma referência da Secretaria Nacional de Juventude ela tem passado várias dificuldades nesses momentos todos políticos que a gente acompanha de intervenção de temáticos e etc como a gente já falou aqui mas assim desde 2015 a gente não realiza né a Secretaria Nacional de Juventude não realiza uma nova conferência já se vão seis anos a última foi em 2015 e tem uma nova pesquisa lá e existe também no Instagram em outras redes sociais a rede a Agenda Jovem Fiocruz que divulga muita coisa divulga muita pesquisa divulga muitos dados a Agenda Jovem é é bastante interessante lá o que o pessoal está fazendo beleza Luan você está por aí eu estou e ficarei de câmera fechada tá bom sem problema posso começar pode fica à vontade depois o Patrick e a Ana Clara tá bem é no meu primeiro CUP que foi o penúltimo se não me engano foi de maio de junho não lembro exatamente é a gente estava falando sobre a abordagem sobre o tema com jovens e por mais que a gente tente afastar a imagem de pessoas LGBTQIA+, de enfim do HIV da AIDS de todas essas coisas que infelizmente ainda acontecem muitos jovens da nossa comunidade estão é eu percebo que estão tendo relações sexuais ainda mais cedo se expondo ao risco ainda mais cedo com o consentimento e eu acho que por isso que existe ações específicas voltadas a esse grupo populacional assim como existe para outros grupos populacionais e enquanto eu estava acompanhando tudo que vocês estavam falando eu lembrei aqui que na pesquisa que eu estava fazendo para a série sobre a história do HIV da AIDS a gente nota obviamente que o estado de São Paulo ele foi pioneiro o programa nacional de HIV AIDS e STs ele veio antes da formação do SUS no escopo constitucional ele veio antes de outubro de 1988 e eu acho importante a gente trazer alguns dados porque eu gosto muito de ficar pesquisando a gente tem o boletim epidemiológico de HIV AIDS de 2020 que fala sobre a distribuição dos casos de AIDS em homens de 13 ou mais segundo a categoria de exposição por ano diagnóstico na década de 2009 a 2019 e na região sudeste é maior entre HSH homens que fazem sexo com homens e essa região é justamente a que abrange o nosso estado em todas as outras regiões especialmente no sul o número é maior em pessoas autodeclaradas heterossexuais então acho que é por isso que as ações que a gente tem aqui no estado especialmente as que virão por causa do tema da parada desse ano é fundamental que a gente preste atenção em tudo isso que está acontecendo e um outro ponto importante que muita gente acaba ignorando também porque eles acabam colocando o fato de uma coisa ter cura e o HIV a gente ainda não ter cura mas a gente acaba ignorando é a sífilis porque no ano passado também o Ministério da Saúde acabou divulgando um novo boletim epidemiológico tratando especificamente sobre a sífilis e somente em 2019 foram notificados mais de 150 mil casos de sífilis adquirida no Brasil o estado de São Paulo como a gente sabe além de ser o estado mais populoso ele responde por grande parte ele respondeu por 22% de todos os casos de sífilis no Brasil e se analisarmos a década de 2010 até junho de 2020 foram mais de 783 mil casos do Sinan com São Paulo respondendo por mais de 52% e aí assim só para finalizar o dado mais relevante quando a gente fala sobre juventudes é a taxa de detecção entre as faixas etárias compreendidas entre 13 a 19 anos e 20 a 29 anos que infelizmente vem aumentando essas duas faixas etárias são faixas que infelizmente estão iniciando a sexualidade mais cedo estão se expondo ainda mais cedo e o boletim ele destaca que houve um aumento até 2018 e o início de uma curva de queda a partir de 2019 então pode ser que nesse ano talvez por conta da pandemia que a gente ainda está vivendo no ano passado enfim não teve tanta coisa para se fazer assim as pessoas não se juntaram tanto talvez nesse ano a gente a gente verifique sim uma queda de casos de notificações de sífilis adquirida e também de HIV no ano de 2020 isso não quer dizer que aconteça mas é só uma é só uma projeção que eu estou tendo e para finalizar mesmo o dado mais importante que a gente tem que analisar também é que em muitos casos a gente acaba falando muito sobre a prevenção entre homens mas tem dados bem preocupantes em relação às mulheres principalmente as mulheres jovens as adolescentes e principalmente essas mulheres e jovens que estão em idade de reprodução em idade que enfim elas podem ficar gestantes porque a sífilis é uma das maiores preocupações quando a gente fala sobre sobre mulheres que acabam engravidando mulheres adolescentes que acabam engravidando porque a sífilis ela é muito maior exatamente no primeiro trimestre gestacional então é acho que é um outro ponto que a gente deve ficar atento e e é isso gente eu não tenho muitas outras coisas relevantes para trazer neste momento mas eu só trouxe isso porque eu achei importante só para a gente não perder tá bom? Obrigado obrigado é muito importante esses números também Patrick é parabéns ao Remund e ao Matheus de novo minha autuição do último encontro de que isso seria importante eu achei fantástico minha pergunta ela foi não é exatamente uma pergunta vou trazer uma provocação ela vai para Maria Rita porque uma questão óbvia ela nasceu a partir da fala final do Matheus a partir da construção do Remund então a gente sabe que a gente de 2014 2015 para cá a gente vem tendo um processo de negação da história a ponto de querer inclusive eliminar né isso como um processo de matéria junto com a sociologia a gente viveu a crise das instituições onde há um pensamento de que representação política não é uma coisa tão interessante junto com isso a gente vê que como disse a Maria Rita a gente vê que pequenos movimentos vão se agrupando vão ser de um certo modo ramificando mas as lideranças são pulverizadas e houve ao mesmo tempo um processo de transformar ativistas muito carismáticos em celebridades então essas pessoas elas já não atuam mais como movimento social mas elas são alçadas a papéis de estrelas né fundamentalmente isso se agrupa numa última coisa que é o fortalecimento do identitarismo então esse é um problema que a gente de um certo modo narra como conflito geracional então gerações tem dificuldade de se articularem fundamentalmente porque identitariamente a gente está vendo processos de polarização em que a gente não consegue criar interseccionalidade nas conversas e nos bate-papos esse já é um debate muito com muito foco as pessoas já estão meio que abrindo para perceber esse tipo de coisa mas aí eu vou na linha da Sandra assim e vou pensar uma outra coisa aqui quando a gente pensa em educação entre pares a gente está pensando de educação entre pessoas iguais porque tem um tipo de diálogo que evita esse conflito geracional mas quando a gente pensa por exemplo nas barreiras de acesso dos serviços de saúde que é um grande problema a interlocução dos jovens então a gente já tem isso eu também penso que pensar a juventude pode facilitar um certo olhar colonial dos trabalhadores de saúde porque quando você determina a palavra juventude a gente vai buscar a ideia do Felipe Arie é sempre parecido com a visão do branco em relação ao negro é sempre a visão do homem em relação as mulheres dos heterossexuais com todas as suas perversidades definindo que outras orientações sexuais são perversas e são perversões e aí eu fico pensando assim como a gente trabalha como a gente trabalha para de um certo modo não fortalecer esse olhar colonial do trabalhador de saúde para a gente implementar uma linha de cuidados a gente tem que tirar esse olhar colonial do trabalhador de saúde que aqueles são os jovens os jovens são sempre os outros são aqueles que não sabem se cuidar são aqueles que por algum motivo ainda não estão entendendo como a vida funciona então é muito interessante como no processo de apresentação do Remus a gente vai vendo que existe um tipo de discurso que é o discurso da culpabilização e junto com ele na mídia tem um tipo de discurso que é tentativa de articulação e desconstrução da visão estigmatizada culminando no final uma certa absorvição das políticas para os jovens mas aí a minha pergunta para a Maria Rita e eu acho que na verdade eu estou fazendo uma colocação não é nem uma pergunta para a gente refletir de modo junto iniciando para a Maria Rita essa questão de um certo modo a gente sabe que política de educação entre pares é importante porque facilita o diálogo mas como nós trabalhadores de saúde pessoas que são da militância do ativismo de um certo modo conseguimos descolonizar o olhar das pessoas que em sua maioria vão atender esses jovens são pessoas que se veem como pais como os jovens como o outro Maria Rita você está aí ouviu? Estou essa questão é fantástica sabe Luan porque assim o que a gente percebe é realmente esse olhar sabe esse distanciamento essa essa coisa de tomar aquela aquela juventude aquele adolescente que chega no no serviço como objeto de intervenção né e de quase de que um adestramento então é é sempre um desafio né a gente olhar os dados epidemiológicos entender todas essas situações trabalhar uma política de prevenção combinada é aonde a camisinha ela exista né então assim são muitas questões singulares é que devem se transformar em ações coletivas é que são desafiantes para os jovens é eu eu participei de uma oficina é num outro contexto de um projeto é e quando a gente atuava numa escola existia um projeto chamado de projeto sem vergonha esse projeto sem vergonha é acho que a um dos dois é era pela ProMundo ela trabalhava com adolescentes e jovens né como a gente estava numa escola de ensino médio a média de idade era de 15 16 anos e aí nós fizemos uma oficina é para para uma interlocução entre essa juventude que estava mobilizando para esse projeto tinha passado uma formação com profissionais de saúde de uma determinada unidade e aí os jovens eram os multiplicadores dessa oficina sobre essas questões de sexualidade de prevenção de uso de camisinha é a gente não tinha ainda essa política de prevenção combinada mas é e aí uma profissional da saúde tomou a palavra pediu e aí trocou uma ideia com o jovem aí o jovem virou para ela e falou assim mas você está falando comigo como se eu fosse uma coisa como se você fosse uma tia quando eu chego no serviço de saúde eu sequer sou ouvido quando eu peço a camisinha com 15 anos é é uma dificuldade enorme para eu conseguir um insumo de prevenção é sabe então tem assim tem esses essas essas confusões esses ruídos nesse diálogo eu acho que a maneira mesmo é fazendo abrindo os espaços de construção e interlocução como esse aqui a gente está aqui é pensando nesse ocupe como esse espaço né para avançar esses desafios das linhas de cuidado mas concordo com você que é esse olhar colonizador sobre os jovens né que muitas vezes os afasta dos serviços de saúde vários jovens que eu entrevistei eles se sentem às vezes muito cansados porque são cada vez mais outros jovens dependendo do território são diferenças regionais né você imagina você falar de uma fronteira do extremo norte do país de um jovem indígena que está trabalhando essas questões né na comunidade dele é aonde essa interlocução quer dizer essa interlocução tem que acontecer é de uma forma é disseminada mas a gente está falando de um contexto mais é ou do sudeste é as realidades territoriais são são muito mais preocupantes e sim essa colonização ela existe eu acho que a maneira é essa né que a gente estude a memória a pesquisa essa troca né com quem está na linha de frente né do cuidado para avançar e tomar de frente esses dados epidemiológicos que o Luan trouxe com tanta propriedade então como falar de camisinha no momento aonde você tem uma prevenção combinada né aonde é combinar o que com quem né e esse diálogo com serviços de saúde muitos jovens de liderança acompanham jovens para buscar a PrEP e a PEP a PrEP e a PEP é uma questão dos serviços de saúde justamente por isso por essa colonização por essa pelo jovem ser um objeto né aonde ele precisa ter permissão para acessar os insumos preventivos garantidos por uma política pública obrigado Ana Maria Rita obrigado eu queria passar para a Ana Clara agora eu bom então agora ouvindo o Patrick Luan e todo mundo fez um pupurri na minha cabeça mas eu ainda fico muito intrigada assim como a saúde né até pegando um pouquinho do que o Patrick trouxe esse olhar do colonizador né lembrando que o colonizador ele vai trazer esse discurso de controle né então do controle dos corpos né qual discurso né qual o método que a saúde utiliza né qual a linguagem que a saúde e a educação utiliza para se falar de saúde do jovem né então isso é uma coisa que me intriga muito e que a gente conseguiu trazer como discussão e eu acho que é uma discussão que a gente deve retomar que é qual discurso a gente vai utilizar é o biológico né com as doenças com o corpo as trompas de falope o útero ou a gente vai pela linha da libertação dos corpos no sentido de trocar mesmo né falar de sexualidade para além né desse discurso biológico e da discurso pavoroso né em relação ao terrorismo que se faz em frente ao HIV e que ajudou muito na questão da discriminação assim né então nesse sentido a gente a gente saúde né eu fico nesse língu saúde juventude movimento social e fica uma coisa extremamente esquizofrênica meio que se mistura essas coisas porque acho que todo mundo aqui também tem um pouco da militância né do ativismo né e aí isso fica muito difícil para a gente ver qual que é o nosso lugar isso me deixa um pouco cindida mas eu acredito que dá para a gente conseguir lutar por algumas coisas e assim eu estou me vendo num momento histórico dentro do SUS que é que é estar atrás da mesa assim né e aí quando a gente joga e fala olha os jovens estão aí tem que fazer e aí fica uma coisa do tipo eu aqui na minha mesa e os jovens lá fazendo eu não estou vendo nada eu não sei o que está acontecendo e aí fica uma coisa meio separada e aí essa distância vai crescendo e as pessoas vão se embora e as coisas não ficam a história não fica né trazer como o Ramon e o Matheus trouxer essa questão da história do movimento de AIDS é extremamente potente para a gente entender que ferramentas que eles utilizaram na época poxa eles utilizaram uma série de ferramentas super importantes como a questão da arte protesto como a questão das manifestações na rua e como que a gente deve se manifestar na rua né que instrumento que a gente deve utilizar tem muitos instrumentos bacanas assim inclusive os próprios movimentos sociais eles se utilizam né a arte enfim a exposição entender dar mais peso para essas vozes que a Maria Rita traz né desses jovens em vários contextos em vários lugares também com ferramentas de possibilidades de quebrar essa barreira né então é isso que a gente acho que o Observatório O PUC ele serve para isso assim para a gente conseguir é aprimorar um pouco esse olhar no sentido não de tecnologia simplesmente assim mas a gente conseguir de verdade fazer um diálogo bacana porque é muito chato a gente ficar décadas e décadas nesse discurso e nessas atividades que a gente não consegue avançar nada a gente sai com um monte de livro assim desses congressos eu lembro que eu sei com os boa assim de livro mas era só livro número e assim eu não eu não conseguia pensar em nada para além daquilo e aqueles livros se transformaram em uma biblioteca que ninguém olha simplesmente isso então assim eu acho que isso é muito potente eu acho que esse espaço e outros espaços eles podem potencializar essas ferramentas assim que pode ser desde uma coisa extremamente dura com uma coisa extremamente mole com vários tentáculos e que pode abraçar muitas coisas então foi muito importante ouvir vocês assim nesse sentido muito importante ouvir a Maria Rita o Raimão e todo mundo aqui que colocou um pouco dessa desses ingredientes aqui nesse caos é isso gente eu quero chamar atenção para aquela questão que o Patrick trouxe também de individualizar os movimentos eu de verdade acho que é uma estratégia para enfraquecer o coletivo porque de fato quando é muito mais fácil também para as instituições trabalharem só com um indivíduo não com o grupo inteiro com as redes então só para chamar essa atenção que a gente tem que ser bem cuidadoso com isso e de fato essa é uma cultura das instituições das nossas instituições no geral não só se tratando de governo de outras instituições também então por isso que é importante a gente sempre quando a gente for falar com redes coletivos com grupos com enfim coletivos no geral a gente tem que se referir ao coletivo todo não convidar alguém especificamente a gente sempre tem que mandar uma demanda a nossa demanda tem que ser vocês discutem entre vocês e vejam quem vocês vão indicar não a gente ir direto na pessoa porque sim eu acho que isso é uma estratégia para enfraquecer e enfraquece mesmo é só essa esse ponto que eu queria falar aí outra coisa importante é a nossa articulação com a educação tá que embora a gente esteja nesse panorama né de de que claro né um governo conservador e governos conservadores a primeira coisa que fazem é não promover uma reflexão de sexualidade claro né porque é justamente a reflexão de sexualidade que que faz com que as pessoas tenham autonomia né então é o primeiro item que já é cortado da lista certo mas nós e assim os profissionais da educação algum o pessoal de Jacarei tava aqui inclusive né não sei se eles estão ainda por aqui mas e o pessoal de Santo André também Botucatu que tá aqui né outra GVS e a gente tem mesmo com a pandemia a gente tem estado em contínuo contato com a educação e os profissionais tem essa 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 vontade essa força de vontade de que a coisa realmente aconteça mas realmente o contexto que a gente está hoje num país é muito complicado né mas é isso é resistência né que a Maria Rita tava colocou aqui desde o início né a gente trabalha com ISTH e VI então a gente tem que falar sobre sobre sexualidade não tem como então vamos falar e e em relação ao estado de São Paulo ao programa estadual nada mudou né a gente continua com as nossas pautas e e esperamos que tenha ressonância né como sempre fizemos ao longo de todos esses anos Ramon levantou a mão quer falar alguma coisa Ramon eu tenho tanta contribuição teve um monte de contribuição em debate interessante mas quando o Patrick falou a ideia de educação de pares me veio uma coisa muito que foi sensível pra mim no processo de pesquisa principalmente do GAPA mas de outros coletivos a ideia que depois foi pro campo da saúde e educação de pares vem de uma noção de comunidade a gente tem que ter um cuidado na tradução de comunidade pra movimento pra segmento populacional ou grupo né quando a gente fala daquela galera do outra coisa ou do GAPA era um pessoal que tinha uma cultura própria frequentava espaço de sociabilidade em conjunto sabia como é que era a pregação convivia com isso tinha experiência e vivência né e é interessante porque no segmento homossexual LGBT não necessariamente é territorializado como a gente vai ter em outros mas diz sobre um compartilhamento cultural no povo tocanomblé é muito parecido com isso quando você vai já pra o segmento de mulheres várias vezes se traduz pro feminismo então vai já pra movimento né fica a pergunta quais eles falam de uma comunidade de mulheres quais eles falam de uma luta política e jovens dos anos 90 principalmente quando eu vou pra adolescente é um segmento populacional que a galera vai trabalhar em escola então é muito diferente não é o que você está vendo como você está dialogando e eu acho que vai pra o que a colocação que a Ana Clara faz que eu acho super interessante a resposta da epidemia do HIV anterior à década de 80 se constrói em base de outros movimentos então posso falar do movimento homossexual longamente mas o que foi a luta antimanicomial o que foi a reforma psiquiátrica a reforma voluntária e o que foi essa construção não teórica porque a gente vai pra academia e fica falando o que é participação popular o que é descentraliza mas o que isso diz sobre uma formação ética profissional entende e aí essa galera da década de 80 dos profissionais por exemplo a senso social do Emílio Ribas que conversou com a Brenda Lee você vai ver que a prática e o diálogo dela é uma outra coisa não é só a bandeira do movimento da reforma ou qualquer coisa então talvez essa memória que a gente tenha dos movimentos profissionais seja interessante pra gente repensar o que é essa educação de pares qual é o real papel que a gente está dando diálogo pras comunidades e não como grupos de pesquisa ou como facilitadores pra gente convencer o que a gente quer como comportamento e eu acho que é um desafio porque se não é revolta você de novo vai discutir democracia é uma outra coisa o Ramon só complementando olha que engraçado eu vou te indicar uma assistente social que junto com o doutor Paulo acompanhou a formação da Brenda Lee da Casa de Apoio Brenda Lee que eu acho super importante essa memória ela trabalha com a gente até hoje mas ela de fato estava lá fortalecendo essa construção também e é importante trazer esses outros atores é importante trazer as humanidades porque psicologia serviço social sociologia outras disciplinas que trazem que contribuem com a humanidade com a humanização às vezes a gente vê que o movimento social a própria juventude fala muito do atendimento médico então o quanto a gente tem que mostrar que o SUS realmente tem aí um potencial não só de atenção médica ou seja a cultura a nossa cultura é muito tradicional de médico centrado a gente vê isso no discurso de todo mundo tanto dos governos quanto dos movimentos e isso é uma coisa que a gente também tem que quebrar tem que fazer esse trabalho de formiguinha que a gente já faz há tantos anos vou passar a palavra para o Patrick o que eu concordo é exatamente isso uma coisa são os processos pedagógicos enquanto distâncias humanas então a habilidade de educar quando ela é dividida e refletida dentro de uma cultura ele é um processo completamente diferente de quando ela é introduzida dentro de uma estrutura institucional que ela tem em sua origem a burocratização como objetivo de afastar a população as coisas que o Estado deveria proporcionar e aí a minha grande preocupação é exatamente essa é super interessante como os profissionais de saúde eles se esquecem que eles já foram jovens e que todas as dificuldades que esses jovens têm de acessar processos de saúde eles fundamentalmente se reproduzem sem nenhuma reflexão então é super interessante por exemplo quando a gente pensa que dentro dos terreiros existia trabalho em uma dada época com HIV AIDS início final dos anos 90 início dos anos 2000 tem aquilo mas esse trabalho tinha que ser in loco porque quando aquela pessoa entrasse na unidade de saúde já haveria um processo de discriminação então eu acho que a grande questão de a gente pensar numa implementação de linha de cuidado para adolescentes dentro da instituição é quando a gente para pensar também que a gente vai precisar fazer com que os trabalhadores de saúde reconheçam que eles já foram jovens que eles têm desejos sexuais fortíssimos e que fundamentalmente o jovem não é o outro o jovem é mais um indivíduo humano que entre outras coisas as características podem ser identificadas a Sueli Rolnik tem uma passagem super interessante ela fala que só existem dois movimentos que precisam ser sincronizados e que normalmente no momento estão distantes o movimento da micropolítica que é aquele negócio que a gente dá ali naqueles espaços pequenos mas ele também tem que estar conectado com os movimentos de macropolítica porque nem a macropolítica responde à micropolítica se não tiver conexão nem vice-versa então eu acho interessante por exemplo num momento como esse a gente inicia uma conversa sobre juventude fazendo reflexão de como o jovem se sente como é um processo histórico do movimento de HIV mas eu também fico imaginando em que momento no Ocup também a gente pensa como a gente vai intervir daquele profissional de saúde que fundamentalmente ele tem um olhar colonizador e ele já coloniza a prática da educação entre pares como uma educação do tipo o jovem fala com o jovem quem fala com o jovem é jovem quem fala com o travesti vai ter que ser travesti eu não falo com esse tipo de gente saca? isso vai me dando esses processos de preocupação porque a final da fala do Matheus a partir da sua fala foi isso assim a participação do jovem é dizer que ele está integrado ele está junto e ele vai ter que dialogar com outras pessoas e a gente vai ser obrigado a ter que dialogar também com os jovens e estabelecer relações de política afetiva e de poder enquanto potência saca? essas coisas começam a me deixar assim do tipo tá massa a gente está observando várias práticas super legais mas elas estão externas ao Estado e nós enquanto trabalhadores do Estado temos que pensar como é que a gente vai conectar afetivamente os trabalhadores a ponto de eles não terem esse olhar colonial sobre a juventude lembrando também Patrick que o jovem sempre é jovem ele vai mudando mas quando você começa a mudar você já começa a envelhecer já não deixa de ser jovem ele sempre vai ter aquele ímpeto sempre vai fazer por empolgação e quer dizer são as ferramentas para chegar nele não é fácil não Ana eu acho que a gente vai encerrar Alexandre pois é vamos fechando os trabalhos gostaria que a gente você quer falar suas últimas considerações já estamos quatro e dezesseis até passando um pouco do nosso tempo faça suas últimas considerações querido eu agradeço eu só queria passar a palavra para a Ana da minha eu agradeço a disposição de todos para mim foi muito enriquecedor essa tarde aprendi muito estando aqui e conte comigo sempre gente estamos aí Ana eu queria deixar essa essa experiência da Maria Rita né a gente fala para o jovem ou a gente fala com o jovem que é essa questão da educação que vocês estão trazendo da educação entre pares e eu quero dar um salve aqui para o Anderson John que ele está representando o movimento do Jabaquara que é a primeira vez ele aqui no Ocupe então boas-vindas Anderson esperamos vê-los nos próximos até se apresentando né enquanto coletivo e como que vocês estão atuando né no território e agradecer a todos vocês agradecer o HC né o CEAP a Susan está aqui presente com a gente desde o primeiro Ocupe também a Raquel né que eu sempre esqueço qual que é a tua GVE Raquel eu sempre esqueço qual que é a GVE dela desculpa qual que é a tua GVE qual é a sua região Rio Claro então Raquel também desde o primeiro Ocupe a Mari agora Botucatu junto com a gente a Liliane acho que de Jacareí então agradeço todos vocês a Fernanda da linha de cuidado na Crick Ana Clara enfim né todos vocês não foi foi tá você tá com o áudio desligado tá muso é é então é enfim só vou então fazer a o fechamento aqui dos trabalhos de hoje e quero dizer que o Ocupe acontece na toda a quarta-feira a última quarta-feira do mês eu tinha dito a terceira mas não é a última quarta-feira do mês o próximo Ocupe de agosto já tem já tem uma pauta né que a gente foi discutindo ao longo desses outros Ocupes já tá fechado com a Vera Paiva da Abia então vai ser vai ser também um Ocupe muito interessante muito importante ela vai estar falando de experiências relacionadas com HIV e o Covid né então tempos de pandemia ela tá fazendo um trabalho sobre isso e também vamos ter de novo o Raymond e o Matheus que vão continuar essa essa questão da da vão estar acompanhando a Vera Paiva acho que vão falar mais um pouquinho sobre a exposição enfim eles vão eles vão estar com a gente quem vai mediar são os queridos de Santo André a Ana Clara e o Patrick serão os mediadores do próximo encontro eu acho que só eu também viu Ana me considero completamente cedida entre ser uma servidora pública e ser uma ativista uma ativista cultural e essas duas instâncias brigam muito entre si porque realmente a gente tem que a institucionalidade mas mesmo o ativismo ele pode se institucionalizar né eu acho que acho que essa palavra eu eu considero não sei eu tô eu tô considerando muito essa questão pensando aí né com com as coisas que a Maria Rita trouxe que o que sobre a história do HIV e de como começou o movimento a força do movimento na urgência da AIDS quando não se conhecia nada sobre o vírus quando as pessoas estavam morrendo e muito como acontece agora com o COVID né mas nós nós estamos em outro tempo é curioso né porque a gente não não viu essa organização popular na pandemia do COVID é muito curioso isso curioso que os anos 80 tinha um outro frescor e uma outra possibilidade de mobilização popular que a gente não tá tendo esse não tá tendo agora 2020 numa pandemia pegou pegou um Brasil totalmente despolitizado e ninguém foi pra rua pra 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 exigir né exigir cuidados exigir linha de cuidado em relação ao COVID exigir que existisse um plano de imunização decente então assim realmente a gente entendeu o que é história e aí eu acho que o marxismo ajuda muito a gente nesse processo né os processos o que é o processo histórico que a gente tá vivendo hoje pra se entender o que que pra entender algum aspecto de saúde tá totalmente colado com o contexto histórico né nós estamos sim precisando entender por que o movimento de AIDS teve uma força que hoje as pessoas que morreram de 500 mil pessoas morrendo de COVID e nem mal conseguem se organizar em uma situação numa associação pra acho que travou o áudio da Sandra bem um momento bem potente mas enfim eu acho que acho que ela vai nessa linha mesmo né de problematizar como a gente né viu Sandra de toda a questão do HIV AIDS e como uma epidemia que o Brasil já passou e passa ainda com índices como bem o Luan falou com índices de sífilis né nessa questão da IST índices preocupantes de sífilis agora a gente tem que lidar com o manejo de uma pandemia e e onde está nossa paixão como ativistas ou como profissionais de saúde eu acho que essa é uma boa pergunta onde está nossa paixão tem o áudio vazando aí desculpa aí por favor o áudio vazando eu acho que foi incrível ouvir esse só pra finalizar tem alguém com o microfone aberto gente acho que assim é importante tá frisando a história e o conhecimento essa questão dos seus estudos de transformar fazer isso reverberar fazer um livro a gente trazer as lideranças jovens pra falar enfim precisamos e a paixão não é uma questão da juventude acho que é só isso a paixão faz parte da vida de todos das pessoas pra estar vivo a gente precisa ter paixão senão é melhor morrer e vou terminar com aquela frase que eu disse aí eu reivindico a minha juventude até a morte eu também é por aí eu quero só sugerir uma pauta pros próximos meses eu acho que a gente tem que discutir sífilis em épocas de prep ah olha aí tá bom olha aí então pra setembro aí depois a gente vê se rola muito importante tá bom gente acho que é isso né falamos tudo é isso aí eu acho se quiser se quiser falar mais alguma coisa ainda tem o microfone aberto por mais alguns minutos ó eu acho que tem uma questão que é o registro de uma pandemia com formas de transmissão diferente onde as pessoas precisaram se isolar se organizaram em redes complexas difíceis né lidando com uma questão tecnológica que não existia então tem assim um suplemento da revista Ilha onde alguns antropólogos discutem esse início das pandemias sabe Sandra aonde por exemplo a AIDS ela surge num grande movimento de retomada democrática do Brasil tanto que os recortes geracionais não estavam dados porque era uma juventude revolucionária que partia pra fazer a política né então a AIDS ela partiu de um movimento pra construir uma política hoje os movimentos partem da política pra garantir direitos e ações a gente tá assim numa fase em que a gente pode né de repente pensar nisso pra discutir de uma outra maneira e existe uma questão os movimentos comunitários são responsáveis por mais de 50% das respostas à pandemia as favelas cariocas se mobilizaram a campanha Brasil Sem Fome voltou e aí a gente tem um legado de um pioneiro que volta ao Brasil que é o Betinho e volta pra discutir pra trabalhar com pobreza as questões religiosas ele entra no Isé né e aí a chegada dele na Bia com Hebert Daniel ela é moldada por uma inconformidade com as questões sociais e antidemocráticas então assim nesse percurso quando acontece o HIV pros dois outros movimentos se somam então esse mosaico de movimentos que forjou o HIV no início eu vejo nessa base ativista de uma juventude que luta contra muitas opressões e aí assim que a vacina começou a dar resultado a galera foi pra rua né então assim a gente eu acho que o grande ponto comum que une e que aproxima a história das epidemias foi que a medicina não tinha resposta então a AIDS ela 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 até a medicina não ter resposta é o que a gente vive no COVID onde todo dia a medicina questiona a própria resposta que ela tá dando então isso fragiliza muito até a segurança das comunidades pra trabalhar né mas aqui no Rio a gente tem uma experiência de um jovem que aos 12 anos ou 13 quando fundou a voz da comunidade naquela chacina que teve no Alemão que surgiu a política da UPT que é o René né o René ele organizou um movimento comunitário contra a fome a pobreza desabastecimento desemprego no Alemão gente que é um uma coisa linda sabe então assim eu esse essa coisa da história das pandemias tá me mobilizando muito eu tenho estudado um pouquinho isso é o Remon ele traz isso naquela na 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 exposição dele né aquele recorte de juventude daquela forma da forma como a gente entende as juventudes hoje não tava dada a juventude tava de metralhadora na mão revolucionária lutando por democracia né então essa energia que mobilizava aquela juventude como fala o Janinho Ribeiro mobilizava pra revolução né então eu acho que a gente é olhando isso né instigada por essas colocações que você traz brilhantemente Sandra faz a gente olhar que eu acho que o ponto em comum é o fato da medicina não ter resposta e que a gente precisa ficar isolado né é após duas vacinas a gente continua com insegurança epidemiológica né a gente não sabe realmente aonde a gente vai parar é pra eu fico imaginando o desafio pra quem tá na linha de frente do cuidado de saúde de jovens e adolescentes com esse amadurecimento é é dessa epidemia ela tá amadurecendo e as variantes que estão alcançando essa população jovem então eu acho que a gente tem ali eu acho que o próximo ocupe vai suscitar muitas questões né uma grande preocupação com essa com essa com esses sujeitos né obrigada eu me despeço eu gostaria que você participasse ah tá eu só queria cumprimentar a fala da Maria Rita em que ela coloca essa dificuldade agora em relação ao atendimento né dos jovens adolescentes e jovens e a gente tá nesse exatamente nesse momento propondo a implementação de uma política né que é a linha de cuidado então o desafio tem sido gigante uma porque a gente tem que ter um papel de convencimento de que a gente tem que olhar assim pra saúde do adolescente e do jovem sobretudo nesse período né pra evitar futuramente né tudo que vai culminar inclusive eu tive numa CIR hoje em que eu discutia um pouco essa questão com as pessoas e quanto que é desafiador realmente no momento de pandemia você ainda tem que forçar né a discussão ou tentar legitimar a importância de ter uma linha de cuidado ainda que você esteja com as equipes de saúde cansada com os profissionais com uma grande demanda enfim era só pra complementar isso é bem rápido aí pra lembrar claro que a linha tá coloquei no chat quem não teve acesso a linha tá em processo de implementação tem o nosso documento tá ganhando uma cara nova e vai ter o lançamento no dia 4 de agosto logo logo a gente consegue mandar os locais onde vai ser a lançamento tá bom obrigada gente desculpa Maria Rita eu já deixo o convite aqui pra você participar do próximo tá bom e daí vai ser Vera Pai e Maria Rita vai ser nas férias do doutorado que eu vou tirar uma eu vou tirar uns diazinhos de férias se Deus quiser eu vou estar numa praia paradisíaca do Nordeste cheia de máscara sem epidemia não me fizer adiar por duas vezes a viagem Ramon eu te cortei na sua fala querido eu acho que você ia falar eu só vou fazer um anúncio eu coloquei até no chat quem tiver disponibilidade agora às cinco horas vai ter um curso uma palestra do Richard Parker sobre a história da prevenção aí trabalhando com sexo seguro e reação de dano Richard é uma das minhas referências então sempre está se propagando ele estava lá na minha defesa ele estava na minha banca ele é indispensável ele é uma paixão gente está difícil de se dizer adeus mas é necessário é necessário peguem sua dita peguem sua foi bacana Maria Rita parabéns muito obrigada foi maravilhoso beijo tchau até a próxima beijo foi muito bom obrigado tchau 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 tchau